seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina à prestação de informações sobre a gestão da Secretaria da Fazenda relativa ao segundo quadrimestre de 2019. Foi convocada para esta reunião a comissão, para a comissão, a presidência, os seguintes nomes, que, inclusive, já agradeço a presença. Senhor secretário do Estado da Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa. Senhor secretário adjunto, Luiz Cláudio Fernandes. Senhor subsecretário do Tesouro, Fábio Rodrigues Amaral. Senhor subsecretário da Receita Estadual, Sr. Oswaldo Lages Escavaza. Senhor subsecretário da Receita Estadual, Marcos Hipólito Rodrigues. Senhor superintendente de Fiscalização, Sr. Carlos Renato Machado. Superintendente do Crédito e Cobrança, Sr. Leonardo Guerra Ribeiro. O assessor do chefe de comunicação, Sr. Rony Charles Rodrigues. E a secretária de Estado da Fazenda, Sr. Amilka Bruma, jornalista. Agradeço a todas as presenças e os bem-vindos. Sobre o rito da reunião, a presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos dessa audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A exposição será feita pelo senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda, que disporá de 30 minutos, prorrogados até 15 minutos, para as suas considerações iniciais. Mas já me confidenciou aqui que vai ser bem breve. Então, os colegas que assistem aí os seus devidos gabinetes, se quiserem já se adiantar. A exposição será feita pelo... Após essa exposição, será franqueada a palavra aos deputados e deputados, no termo do artigo 8, Deliberação da Mesa nº 2.705, de 2019, a seguinte ordem. Presidente da reunião, presidentes das comissões participantes, por ordem de inscrição, membros das comissões participantes, por ordem de inscrições, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição e demais parlamentares por ordem de inscrição. A presidência informa que a participação dos deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar, junto à assessoria da comissão. A cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Bem, aqui quero fazer uma breve consideração, visto que ontem a audiência de desenvolvimento durou nove horas, eu vou ter que cobrar um pouco mais de rigidez nesse prazo. Então, eu sei que três minutos também é um tempo bem curto para que as pessoas possam fazer suas perguntas, mas não poderei deixar extrapolar muito ele. Sendo assim, com três minutos eu vou indicar aos parlamentares que o tempo deles já foi dado, com três e trinta vou pedir para concluir, e três e cinquenta vou enfatizar mais uma vez, e, assim, pressionando o deputado para que encerre logo sua voz. E, correndo bem a audiência, no final, onde todos já tiverem falado, eu poderia abrir aí considerações finais para aqueles que estiverem presentes, de acordo com como foi decorrer a audiência, se deu prazo certinho, se o tempo está tranquilo. Enfim. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que interpelou o disporá de dois minutos para suas considerações finais, sendo vedada a exposição de novos assuntos. E, nesses dois minutos, eu terei que ser bem radical mesmo, ao ponto de não deixar extrapolá-lo. Em momento posterior a essa reunião, os deputados poderão apresentar suas proposições na comissão participante, que deliberarão sobre a mesa, as recomendações deliberadas comporão relatório a essa reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. Passa a palavra para o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda, para dispor do seu tempo e fazer a apresentação inicial. Seja muito bem-vindo novamente. Bom dia a todos. Bom dia, deputados. Bom dia, presidente da audiência, deputado Bartô. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente, a gente conversar, trocar, debater algumas ações que a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais vem fazendo e o que a gente enxerga para frente. Eu vou ser breve, vou fazer uma apresentação, tentar ser o mais rápido possível para abrir para o debate com os senhores deputados. Por favor. Bom, eu trouxe aqui, primeiro, uma questão que é importante para ser debatida, uma visão das finanças públicas dos entes subnacionais, dos estados. Então, o primeiro item é a questão de comportamento do PIB. Nós temos o PIB brasileiro e o PIB de Minas Gerais, e, nesse caso, a gente vê que eles são muito correlatos, ou seja, o comportamento ali de decadência do PIB e uma leve recuperação. Isso mostra a degradação das contas públicas, isso mostra como os estados sofrem e sofreram com relação a essa questão do PIB. Por que isso? As receitas tributárias são completamente vinculadas ao crescimento econômico. Então, a partir do momento que eu tenho uma degradação da atividade econômica, isso se reflete na arrecadação tributária. Minas não foi diferente, Minas teve o mesmo problema do Brasil, ou seja, a queda do PIB mineiro está muito relacionada à queda generalizada dos outros estados. No próximo slide, nós temos o comportamento das receitas, o resultado orçamentário desses entes federados. Neste caso, nós temos sempre um comportamento no limite da despesa maior do que a receita. Então, nós temos resultados orçamentários negativos no consolidado dos estados, mas em um índice de gravidade menor do que o estado de Minas. Então, para vocês terem uma ideia, em 2018... Não, não, está ok, não tem problema. No ano de 2018, o resultado global dos estados foi um déficit orçamentário de 14,9 bilhões. Ou seja, alguns estados superavitários, outros estados deficitários, e Minas Gerais teve um déficit no ano passado na casa de 11 bilhões de reais. Então, nós mostramos a dimensão da gravidade, ou seja, os estados, em uma situação inadequada, mas o estado de Minas mais agravado. Aqui, um dos motivos, e aí é a relação de todos os estados, da despesa de pessoal. Minas Gerais ali é o segundo estado que mais tem a sua despesa de pessoal comprometendo a receita corrente líquida. Essa metodologia apresentada, ela é a metodologia do Tesouro Nacional, do PAF, que é o Programa de Ajuste Fiscal, e ela é, na nossa avaliação, que, tecnicamente, ela se coloca como a mais adequada para mensurar o tamanho do problema. Minas Gerais, infelizmente, superou o índice de 60%. Que índice é esse? É o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nenhum estado pode gastar com despesa de pessoal mais do que aquilo, mais do que 60% da sua receita corrente líquida. Infelizmente, depois de Tocantins, Minas Gerais é o estado que mais gasta com despesa de pessoal. Então, aí mostra que nós temos uma questão estrutural. No próximo slide, nós temos aí um dos grandes motivadores, talvez o grande motivador desse desequilíbrio, é a conta previdenciária. Ela é crescente. Se fizermos uma avaliação de 2015 a 2018, a coluna vermelha era do consolidado dos estados. Então, ela cresceu algo próximo a 37%. Lateralmente, nós temos as despesas de Minas Gerais, das déficits de Minas Gerais, que cresceu 46%. Ou seja, o estado de Minas Gerais também tem o agravamento de sua crise com a conta previdenciária, que ela cada vez toma mais recursos do Tesouro. Saiu de R$ 11,9 bilhões em 2015 para R$ 17,4 bilhões em 2018, sendo que este ano está previsto R$ 18,3 bilhões e, para o ano que vem, 2020, algo próximo a R$ 19,6 bilhões. Então, isso explica, e muito, o resultado deficitário ao longo dos anos, ou seja, um déficit previdenciário cada vez maior, em que o estado não tem nenhuma gestão. Ou seja, ele é pressionado por uma conta previdenciária e ele não tem gestão sobre isso, uma vez que você tem que fazer o pagamento das aposentadorias e pensões de acordo com a legislação federal, que a legislação federal determina. Para vocês terem uma ideia, se não tivéssemos a conta previdenciária, o estado de Minas, este ano, seria superavitário em R$ 3,5 bilhões. Como temos a conta, enfim, ela é dada, não temos como fugir dela. No próximo slide, a gente tem uma relação, e ainda em função dessa questão do desequilíbrio orçamentário... Público presente, pedi aqui a compreensão de vocês, que a apresentação do secretário é para todo mundo que está aqui, para a gente entender um pouco melhor os números do estado. Assim, eu peço a compreensão de vocês, entendo que vocês estão se manifestando, tem a revolta de vocês, mas não pode atrapalhar a reunião presente. Sendo assim, eu peço que vocês segurem um pouco mais seus ímpetos, porque, senão, vou ter que pedir para retirar, a fim de que a reunião possa ocorrer de maneira tranquila. Agradeço. Obrigado, deputado. Então, com relação ainda à questão do déficit orçamentário, nós temos, então, o estado de Minas liderando as inscrições em resto a pagar, correspondendo a mais de 50% da sua receita corrente líquida. Ou seja, é uma situação bastante inadequada. No próximo gráfico, também um comparativo com os outros estados, Minas Gerais, é isso daí, é sobre a dívida consolidada, o quanto que o estado está endividado versus sua receita corrente líquida. Mais uma vez, Minas apresenta com destaque com o estado do Rio de Janeiro sendo o maior devedor relativo às suas receitas correntes, o segundo, o Rio Grande do Sul, e o terceiro lugar, Minas Gerais. Ou seja, Minas tem uma situação de gravidade, inclusive de endividamento, além de caixa, endividamento de médio e longo prazo. Por favor. Próximo. Agora nós vamos trazer números mais profundos com relação a Minas Gerais. Por favor. Esse aí é o resultado orçamentário. A gente fez uma série histórica desde 2006, e a gente vê que, a partir de 2013, há uma inversão. Havia um superávit orçamentário desde 2006, em 2013, ele se reverte, começa a trazer déficits orçamentários, e aí você tem uma tendência de déficits orçamentários cada vez maiores. esse ano de 2019, algo próximo a 15,2 bilhões de reais, para o ano que vem, algo próximo a 13,3 bilhões, e assim sucessivamente. Ou seja, temos um problema estrutural, e que é uma tendência, se não fizermos nenhum movimento para revertermos essa curva. No próximo slide, nós temos o comportamento da receita, em que mostra que as receitas correntes tributárias vêm tendo uma performance bastante adequada, ou seja, ela vem, mesmo com a adversidade da retração do PIB, as receitas tributárias têm se mostrado em crescimento bastante adequado. O mesmo acontece, o verde escuro são as receitas tributárias, o verde mais claro são as receitas de transferências correntes, demais receitas correntes são transferências, e ainda a parte de azul é receita de capital, basicamente são os créditos, empréstimos, o Estado vem cada vez tomando menos crédito, mas o mais importante é que temos um crescimento de receita de 29,3% nesses últimos anos com essa composição. No próximo slide, a gente vê um comportamento mais agudo da despesa total, da despesa corrente. Então, nós temos um crescimento, lembra que é 23,9% nas 16%, e temos aqui um comportamento de despesa de 43,2%, ou seja, um descansamento bastante grande, mais uma vez reforçando a pressão da conta previdenciária nesse processo com relação à despesa. Então, nós temos aí, o próximo gráfico, aí entrando aí, dando um raio-x na despesa de pessoal, como eu falei, é a despesa que traz maior ponderação dentro de todas as despesas, em que a gente vê um comportamento da Previdência que ocupava 41,4% da despesa de pessoal frente às suas despesas de ativos, e lá em 2018, ela trouxe uma despesa, ela já representa 45,6%. Esse ano de 2017, ela já vai representar mais de 47%, ou seja, há uma tendência cada vez maior de pressão da despesa pública, da despesa de pessoal com relação à conta previdenciária. Bom dia, tudo bem? Bom, o próximo gráfico é como é que o Estado vem se financiando. Na realidade, eu tenho uma despesa corrente e uma receita que não é suficiente. Então, o que se buscou, o Estado buscou, ao longo dos anos, receitas extraordinárias para fazer frente a essas despesas. A gente entende que se buscou todas as alternativas para tentar equilibrar o orçamento. Então, tivemos algo próximo a 20 bilhões de reais de receitas extraordinárias do período de 2014 a 2018, para fazer frente. Ou seja, esse gráfico mostra que, sistematicamente, o Estado está buscando se financiar com receita extraordinária. Então, tem um momento que a receita extraordinária finda, ela não tem mais, você não tem onde buscar mais essa receita extraordinária. Então, a ideia é que a gente tenha que reverter esse processo e deixar, de forma estrutural, uma receita superior à despesa ou, no mínimo, igual à despesa. Bom, aí a gente entra um pouco na arrecadação tributária, como vem acontecendo o comportamento da arrecadação tributária. Nesse slide, a gente mostra que o Estado, a composição da distribuição tributária, nós temos 82% de ICMS, então, é bastante forte. Esse comportamento de ICMS é igual, praticamente, em todos os Estados. Eles, geralmente, o ICMS corresponde a mais de 80% da arrecadação, tendo o IPVA com uma arrecadação próxima a 11%, e as outras taxas e TCD, algo próximo a 6%. E o comportamento dessa variação real, ou seja, como é que eles comportaram 2019 versus 2018? No ganho real, ou seja, acima da inflação, nós tivemos 0,4% do ICMS. Se a gente tirar o efeito do programa Regularize, que foi um programa desenvolvido em 2017, 2018, que trouxe contribuintes que estavam indo adiplentes para o pagamento, se a gente tirar o efeito, diz que é um efeito sazonal, ele não se repete, nós teremos uma performance de arrecadação real de 4,2% este ano de 2019. E aí, um pouco, no próximo slide, a gente vê só o comportamento das arrecadações, onde estão concentrados as maiores contribuições, em termos de segmento de contribuinte. Então, combustível disparado é o mais, que reflete maior, é mais a arrecadação do ICMS como contribuinte de segmento. Aí o comércio, aí sim pulverizado, energia, muito forte a questão aqui, a indústria também pulverizada, e eu chamando aqui as comunicações também a outro item forte. Por que eu chamei esses três? combustível, energia e telecomunicações? Nós estamos fazendo, está acontecendo, a sociedade está trazendo uma mudança de comportamento da base de incidência do ICMS. Então, nós temos hoje um processo, por exemplo, de imigração para de serviços, como o Uber, por exemplo. Então, isso vai drenar. A telecomunicação, ela era um item que figurava entre o terceiro, segundo e terceiro item de arrecadação. hoje ele já está lá no sexto. E por quê? Porque você tem aí as novas tecnologias, estão trazendo isso. A mesma coisa para a energia que está trazendo a geração de distribuição, a mesma coisa para combustível, que está mudando, a tecnologia está mudando muito. Então, esse processo de mudança da matriz de arrecadação do ICMS, ele é muito importante e a gente tem que acompanhar, temos discutido isso através da reforma tributária no Congresso Nacional. No próximo item, nós vemos, e aí comprovando aquilo que eu venho falando sistematicamente, a arrecadação de Minas, com uma receita trabalhando de forma bastante técnica, adequada, ela tem trazido um resultado bastante significativo. Esse gráfico é um comparativo do comportamento real da receita, comparando com outros estados. Então, Minas Gerais se apresenta, em 2019, como o Estado que mais cresceu sua arrecadação, claro, no período de janeiro a julho, essa informação vem do COTEP, do CONFAES, então, nós não temos acesso a agosto, setembro, por isso que há essa desatualização, mas Minas tem tido esse comportamento. O que a gente quer mostrar com isso aqui? Que, sob a ótica de receita, o Estado vem tentando fazer o seu dever de casa. E fizemos um comparativo com os outros estados, isso vem acontecendo. Bom, aí a gente fala, mas, então, por que o Estado ainda tem esse problema? Na realidade, esse crescimento, frente ao desafio estrutural que nós temos, ele é marginal. É claro que ele é ótimo, ele tem possibilidade, de a gente melhorar o custeio dentro da máquina pública, isso tem acontecido, mas, ele ainda não é suficiente para resolver as questões estruturais do Estado. No próximo slide, reforçando o comportamento de melhora de receita, ali é só um comparativo com os outros estados, o quanto representa a arrecadação de CMS de Minas Gerais frente aos estados brasileiros. Então, nós tivemos, nós saímos em 2003 de 9,24 para 2018, 10,23. Nós crescemos mais de 10% de representatividade na arrecadação de CMS no país. Se a gente fizer um comparativo com São Paulo e Rio de Janeiro, eles tiveram uma redução de representatividade, o Estado de Minas teve uma melhora. E, por último, ainda sobre a questão de receita tributária, nós temos aí o comportamento, eu vi que parece que não está muito adequado em termos de visualização, mas a apresentação, o presidente, ficará à disposição. Ali é só um gráfico mostrando o comportamento de 2018, o comportamento de 2019 e a meta. A receita estadual tem uma meta, é estipulada todo ano uma meta, então, a gente está bastante alinhado com a meta definida para o Estado com relação à arrecadação tributária. Ainda dentro do processo de receita, fizemos, trouxemos aqui um pouco sobre o esforço de arrecadação com relação à dívida ativa. Ali, o mais importante, não são os números, mas sim o que temos como comportamento. Na parte B, verde, nós temos aquela ação, primeiro, desculpa, vou contextualizar, temos ali 58 bilhões de dívida ativa consolidada no balanço do Estado, no balanço patrimonial do Estado. Essas duas linhas verdes, elas correspondem a aproximadamente 4 bilhões de reais desses 54 bilhões. Mas, em termos de quantitativo, eles representam muito mais do que isso, muito mais da metade, algo próximo. nós temos 540, deixa eu confirmar aqui, 540 mil total desses, dessa quantidade, desses 500 mil estão inseridos nessa linha verde. O que eu quero dizer com isso? São pequenos valores de dívida ativa em que houve uma ação de se fazer protesto em cima disso. Isso trouxe um efeito bastante importante para a gente, no próximo quadro a gente vai ver. E a outra parte importante, que é o que é em laranja, é a questão dos grandes contribuintes. Esses, sim, em termos relativos ao valor financeiro, eles têm um peso muito maior. Dos 58 bilhões, nós temos ali 45 bilhões concentrados nesse grupo. E aí nós temos de A a Z ali nesse grupo. Nós temos situações, desde empresas grandes que têm capacidade de discutir com o Estado até exaurir todos os processos, nós temos isso, a Assembleia pediu, nós remetemos aqui dos seis maiores devedores. Então, você tem empresas grandes que fazem esse trabalho e também temos empresas que, por exemplo, Correios, que é um dos grandes devedores e o Correio não paga imposto, não tem jeito. Isso é uma coisa que foi lá, cobrada no ano passado e hoje o Correio não paga. Nós temos Mesbla, nós temos outras empresas que essas não têm a mínima capacidade de buscarmos a recuperação desse crédito. Então, basicamente, esse quadro, ele fala isso. No próximo, nós vamos mostrar que a recuperação do crédito, dessa linha verde, daquele rachurado verde que a gente tem, ele tem um índice de recuperação de 24%. É o maior índice dentro dos Estados brasileiros. Ou seja, essa ação de fazer o protesto do pequeno endividamento, ele trouxe um resultado bastante grande. As outras ações, o protesto não traz esse efeito. Então, aí você pode ver que no consolidado, no gráfico, na planilha maior, nós temos um resultado de recuperação de dívida ativa de próximo a 1,25%, o que é pouco. Mas, relativamente aos outros Estados, nós estamos ali entre os três, quatro, com maior índice de recuperação da sua dívida ativa. E no próximo slide, nós temos o comportamento dessa recuperação. É uma tendência de aumento, isso desde 2002, nós vemos trabalhando no sentido de trazer o contribuinte, fazer com que esse contribuinte pague o Estado. Então, vocês podem ver que há uma tendência, se a gente fez um gráfico de 2002 a 2018, mostrando que há uma tendência e é muito, com uma situação bastante aguda em 2017 e 2018, que houve o processo de regularize, de auto, desculpa, o regularize, que trouxe aí um incremento nessa receita, trazendo esse comportamento. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? A receita vem fazendo, vem cumprindo o seu papel de buscar o máximo, tirar o máximo daquilo que é possível dentro de uma arrecadação tributária. E lembrando que o conceito do governador Zema é não aumento de tributos. O que se busca é a eficiência da máquina pública sem gerar aumento de tributos. Bom, agora na fiscalização, nós temos aí o próximo slide, ele mostra um raio-x com relação aos contribuintes. Então, nós temos cadastrados 1 milhão 209 mil contribuintes desses, Simples Nacional, corresponde a 29%, tem o isento 1%, MEI, 61%, é a grande maioria, é o MEI, e, claro que esses são fiscalizados, mas aí não se concentra. Onde se concentra, vamos dizer assim, as operações de débito e crédito? Apenas 9% desse grupo, ou seja, 108 mil 833 contribuintes. Esse, nós temos uma fiscalização muito mais profunda. Nos outros, a gente utiliza muito ferramenta tecnológica. É impossível você fazer todo mês fiscalizar 1 milhão 209. Então, você segrega, faz, eles não deixam de ser fiscalizados, mas você foca mais nesse 108 mil. E dentro desse 108 mil, nós temos uma situação em que 6.749 contribuintes correspondem a quase 80% da arrecadação de CMS. Então, em função de, buscando dar eficiência a essa fiscalização, a gente foca, e essas 6.749 empresas, elas são fiscalizadas dioturnamente. Elas, o maior esforço que a Receita faz é em cima desse grupo, porque é onde tem, primeiro, a questão de débito e crédito, que é onde gera qualquer tipo de interpretação inadequada, onde tem um índice maior de possibilidade de evasão de sonegação. Então, se foca muito nesse. Em cima disso, ações e resultados em 2019. Fizemos aí 50 ações fiscais que resultaram em ingressos de 1,4 bilhão de reais no Caixa do Estado no ano de 2019. No próximo slide, inclusive, a gente fez, mas não vou aqui citar, os locais que foram feitas as operações em todo o Estado de Minas, desde de fumo, com relação ao transporte, enfim, todo tipo de metalurgia, bebidas, enfim, qualquer, todo tipo de ação que a gente entendeu como adequada, e há um planejamento em cima disso, nós manteremos isso, a gente entende que é importante o contribuinte entender que há uma fiscalização, há uma atuação forte da Secretaria de Fazenda. No próximo slide, entra aí uma questão que sempre é debatida, a questão da renúncia fiscal do ICMS sob a base de receita corrente e líquidas. Então, os Estados selecionados na LDO 2018, nós temos aí Minas, correspondendo ao quarto Estado com menor índice de renúncia fiscal, algo próximo a 9,2. A média é de 16%, tendo alguns destaques do Estado do Amazonas, bastante agudo, Goiás, Paraná, são Estados extremamente agressivos na sua receita fiscal. Então, o Estado de Minas, hoje, ele tem algo próximo a 6 bilhões de reais naquilo que é o Estado tem a capacidade de ter renúncia, nós temos outras renúncias, mas não ditadas pelo Estado de Minas, e sim pela União. Então, a parte em que Minas tem sua gestão, nós estamos dentro de um patamar, aliás, estamos ali numa posição bastante razoável, a gente entende que foi Minas criteriosa no processo de renúncia fiscal. No próximo item, a gente vai falar um pouco de um dos projetos, é a simplificação tributária, o governador em 27 de fevereiro de 2019 publicou um decreto criando o grupo de trabalho com relação à simplificação tributária, já tivemos em março reunião do grupo de trabalho, apresentações de cada segmento, aí nós temos desde a Fazenda, CDL, FEComércio, FIENG, Junta Comercial, Conselho Regional de Contabilidade, enfim, uma infinidade de, a sociedade inteira participando do processo. E aí estamos agora no processo de definir a priorização, aquilo que a gente vai implementar, então isso vai acontecer e, de acordo, e estamos dentro do cronograma, e de acordo com o decreto, 12 de 11 vai ser apresentado, publicado, todo o processo, inclusive com as modificações que tivermos que fazer dentro daquilo proposto, tivemos ali, esse próximo slide mostra, que tivemos 467 proposições desses grupos, de todos esses atores da sociedade, desses, a gente tirou a amostragem de 179 que são grupos de trabalho de obrigações acessórias, dessas foram desconsideradas, 40 que não tinham envolvimento, não poderia ser uma discussão fora do âmbito do Estado de Minas Gerais, e aí, dessas 139, 66%, ou seja, 92 propostas foram acatadas e 47 não aprovadas. E ainda dentro do próximo slide, a gente tem principais ações de simplificação tributária já implantadas, começamos já com o processo tributário administrativo eletrônico, ou seja, isso é um avanço muito grande para o contribuinte, toda tramitação de processo agora não se dará para o papel e sim para o processo eletrônico, isso facilita, o contribuinte pode acessar a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, o seu processo, então, isso vai facilitar muito a vida do contribuinte. ainda a utilização do domicílio tributário eletrônico, ou seja, eu posso já interagir com o contribuinte de forma eletrônica, isso também facilita a vida do contribuinte, a simplificação da concessão da inscrição estadual, já melhoramos, a gente entende que precisa melhorar mais ainda, mas já houve uma simplificação nisso, e a opção pela definitividade da substituição tributária, a gente entende que isso traz uma segurança jurídica maior para o contribuinte, ou seja, ele vai saber, é resolutivo o processo, antes ele ficava na dúvida se ele está devendo ou se ele é credor da fazenda estadual, nesse caso, a definitividade da substituição tributária, ela traz essa segurança jurídica para o contribuinte, a gente entende que foi um avanço. E ainda para frente, o que a gente enxerga para frente, já em abril do ano que vem, a desobrigação da entrega da MEF, que é uma declaração anual de movimento econômico fiscal, é uma obrigação acessória que ela onera em termos de horas de trabalho, o empresário, ela vai, a ideia é que ela seja desobrigada, ainda em agosto, em julho de 2020, a desobrigação do DAP, que é outro ônus para o contribuinte, concessão automatizada do regime especial, nós temos um problema, hoje o regime especial, ele é todo feito de forma manual, isso atrapalha muito no sentido do encaminhamento, ou seja, demora mais do que o necessário, emissão, expansão da possibilidade de regularização espontânea também, e ainda a implantação do programa Nota Fiscal Mineira para o final do ano que vem. Isso tudo vendo sempre o lado do contribuinte no sentido de facilitar a sua vida, trazer um pouco menos de ônus para ele sobre a questão de obrigações acessórias. Ainda, o que foi feito no Caixa sob a ótica de equilíbrio das contas estaduais dentro dos limites possíveis, dentro daquilo que é possível fazer hoje com relação a isso. Então, vamos lá. Implantamos a cota mensal para custeio, ou seja, isso dá uma previsibilidade para o secretário de área das áreas de quanto que ele vai receber todo mês, ou seja, é uma programação financeira e ele tem a capacidade de se planejar em cima disso. E ela é cumprida. Então, vou entregar para a Secretaria A o valor X, naquele dia ele vai receber aquele valor X. Então, é uma questão de planejamento financeiro, isso ajuda muito. A regularização do fluxo de caixa, os pagamentos de tributos federais, INSS, PASEP, aí com isso a gente conseguiu depois de 14 meses a CND, a CND é importante porque ela nos afeta no repasse de recursos da União, por exemplo, se você não tem a CND em dia, você tem um problema. Então, é fundamental que tenhamos a CND em dia. Parcelamento do 13º salário, isso ocorreu, e agora, segunda-feira, a gente liquida o 13º salário de 2018. Ainda, a divulgação antecipada da data de pagamento de salários, ela está sendo cumprida, a regularização de repasse dos municípios também está sendo cumprida, houve um acordo com a M&M, nós temos, a partir de janeiro, o início do pagamento dos atrasados, então, isso vai ocorrer a partir de janeiro. Regularização dos repasses do IPSEG e IPSM em 2019, isso daí já ocorre, é claro, que temos aí no passado, mas, sob a ótica de repasse em 2019, o Estado já vem cumprindo todos os repasses, não há nenhum, em 2019, não há represamento nenhum de repasse ao IPSEG e IPSM. A regularização de precatórios, os precatórios de 2017 e 2018 estavam atrasados, houve um acordo com o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça sensibilizado com a situação financeira do Estado, ajudou a gente na construção desse acordo, então, já liquidamos os precatórios de 2017 e 2018 e estamos agora no mês de outubro fazendo o início de pagamento de 2019. Ainda, a regularização dos consignados, dos servidores, estava atrasado, isso já aconteceu, a regularização junto às instituições financeiras. Por último, aqui, o plano de recuperação fiscal, a gente já, na última vez que estivemos aqui, já anunciamos, o governador também já anunciou, a intenção do Estado, do Poder Executivo apresentar à Assembleia Legislativa o plano de recuperação fiscal. O plano, aqui, ele é baseado na Lei Complementar 159 de 2017, ele tem uma previsão de duração de 36 meses, renováveis por mais 36 meses, é um processo de adesão, o Estado adere se desejar, não é uma obrigação, é uma adesão, ele adere se desejar e sai o momento que entender como adequado, sua saída, com as implicações tanto da adesão quanto da saída do regime de recuperação fiscal. Próximo, por favor. Para isso, o Estado tem três pré-condições a serem cumpridas, eu tenho a necessidade de ter uma despesa, uma dívida consolidada superior à minha receita corrente líquida, no caso do Estado de Minas Gerais, ela é bastante superior, é quase 200% da receita corrente líquida, então, a gente atende isso, as despesas com o pessoal, juros e amortizações somados, tem que representar no mínimo 70%, o Estado ultrapassa esse limite com 87,63%, então, ele também atende esse pré-requisito, essa pré-condição, as obrigações contraídas, maior que a disponibilidade de caixa, isso, base 2018, nós tínhamos disponibilidade de caixa de 1,3 bilhão, com uma obrigação financeira de 8,105 bilhões. Medidas de ajustes obrigatórias, constantes da lei complementar 159, privatização de empresas estatais, revisão das regras de concessão de pensões, baseado na lei federal 13,135, revisão do regime jurídico único servidor, e criação de regra para disciplinar o crescimento das despesas, proibição de saques em cotas de depósitos judiciais, autorização para a realização de leilões reversos para quitar obrigações, e ainda autorização do Estado para aderir ao regime de recuperação fiscal, e autorização para o Estado realizar operações de crédito permitidas durante o regime de recuperação fiscal. Prerrogativas concedidas ao Estado, aquele que adere, ele tem algumas prerrogativas, então as dívidas com união administradas pelo Tesouro Nacional ficam suspensas por 36 meses, no caso de prorrogação o retorno do pagamento é gradual, caso não prorrogue o retorno é integral a partir dos 36 meses, nós entendemos como adequado a prorrogação, ou seja, a reentrada gradual do pagamento da dívida. Execuções de contas garantias, ou seja, o Estado não será executado, elas ficam suspensas, isso traz um alívio para o Caixa do Estado, para vocês terem uma ideia, esse serviço da dívida é algo próximo a 8, 8,3 bilhões de reais ano. Contratações de operações de crédito com finalidade pré-definida, com garantia da União, hoje o Estado de Minas Gerais não tem capacidade de buscar crédito junto às instituições financeiras, ele não tem rating, ele não tem uma classificação de risco adequada. Suspende ainda dispositivos da lei de responsabilidade fiscal, isso é muito importante, primeiro a questão das operações de crédito, há uma suspensão, o Estado de Minas hoje não poderia contratar operações de crédito de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, e ainda afasta o rigor da lei de responsabilidade fiscal quanto ao enquadramento da despesa de pessoal, ou seja, se tivéssemos que seguir o que determina a lei de responsabilidade fiscal, o Estado teria que fazer um ajuste muito mais agudo com relação à despesa de pessoal, no caso do plano de reparação é previsto o afastamento desse ajuste agudo. ainda na lei complementar 159 no que diz as vedações então nós temos a concessão de reajuste e majoração de benefícios indenizatórios de qualquer natureza exceto a revisão anual, isso é importante colocar, eu vejo que tem sido debatido, a lei complementar ela não veda aumento salarial, ela não veda, está bem claro isso, o que determina a possibilidade ou não é o caixa do Estado como isso, não só no plano de reparação, no plano de reparação ou em qualquer outra situação, o que determina a possibilidade de dar aumento não é o plano de recuperação, é o que determina a lei de responsabilidade fiscal e o caixa se permitir. Criação de cargo, emprego ou função ou alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Claro, você não está, você está com o Estado quebrado, você não pode criar ou alterar uma estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Admissão ou contratação de pessoal ressalvadas e postos de reposição de vacância ou que não carrete aumento de despesa. Isso também é permitido. Criação de despesas obrigatória de caráter continuado. Se eu já não estou dando conta de pagar as minhas obrigações, eu vou criar novas despesas, não faz sentido. A reajuste da despesa obrigatória acima, é vedada, ela crescer acima do IPCA ou da variação anual da receita da corrente líquida, que é a que faz frente às despesas. Celebração de convênio que envolva transferência de recursos a outros entes. Isso não é permitido, mas ressalvados. Convênios existentes, vinculações constitucionais, por exemplo, as emendas dos parlamentares, está prevista a manutenção disso. Serviços essenciais e assistenciais emergenciais. Isso não é vedado, isso faz parte, o plano prevê que é possível, continua tendo essa celebração de convênio nessas características. E é vedado contratar operações de crédito não previstas no plano. E aí, finalizando a apresentação, presidente, agora, em dia 9 de outubro, o governador submeteu à Assembleia Legislativa os três primeiros projetos de lei do programa Todos por Minas, que a ideia é criar condições para que o Estado possa aderir ao plano de recuperação fiscal. Então, foi apresentado a autorização, solicitada a autorização da Assembleia para adesão ao regime de recuperação fiscal, a autorização para a operação financeira de fluxos futuros da Codemig e a autorização para alienação da Codemig. Enfim, tentei ser o mais breve possível, passar por todos os números, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui apresentando os senhores, debater, fico à disposição. Muito obrigado. Sem mais demora, já vou passar ao primeiro parlamentar inscrito, deputado Fernando Pacheco. Por favor, três minutos para as suas perguntas. Bom dia, presidente dessa audiência de prestação de conta do segundo quadrimestre, deputado Bartô. Bom dia a todos os deputados e deputadas presentes. Em especial, atenção, bom dia, doutor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário da Fazenda do Estado e aos demais funcionários que o acompanham e a todos que estão na galeria e também nos assistindo pela TV Assembleia. Doutor Gustavo, eu sou radicalmente contra o aumento de impostos. Por quê? Porque a nossa carga tributária já é altíssima, muitos empresários estão se comprometendo até, como pessoa física, assumindo encargos e riscos absurdos que o Estado, como federação e os Estados-membros também insistem em ter esse comportamento. Em função disso, entrou na casa o PL 1014-2019, no qual não aumenta, mas mantém um aumento que foi contrário no passado e muito a esse princípio de aumentar a carga tributária cada vez mais para cobrir rombos no orçamento. E aí, eu fico num dilema de total incoerência com a minha condição de achar que o aumento da carga tributária, ele diminui a arrecadação em vez de aumentar, porque incentiva a sonegação, ele também desestimula a pessoa a ficar na formalidade e aí cria-se uma cadeia e um círculo vicioso. Por que esse projeto veio contrário ao que o governador e até o que você falou ainda há pouco, aumentando, não aumenta, mas mantém o aumento que era inviável e criticado pelo pensamento do governador, inclusive meu, de aumentar igual se aumentou num passado recente, continuar com esse aumento que está previsto de encerrar agora nesse ano. E a segunda pergunta, por que apresentar o projeto da construção do plano de recuperação fiscal de forma fracionada? Obrigado, deputado Pacheco. Na realidade, com relação à primeira questão, é claro que todos têm a sua visão. Nossa visão é que, primeiro, não se trata de aumento de imposto, isso é manutenção de imposto. O efeito dessa manutenção anual, algo próximo a 900 milhões de reais, eu acho que, pelo que foi apresentado aqui, é muito difícil o Estado abrir mão de uma receita de praticamente um bilhão. Se formos pensar no horizonte do plano de recuperação fiscal, representa quase seis bilhões de reais. Então, o Estado que tem suas finanças extremamente degradadas, ele abrir mão de quase um bilhão de reais para o ano no conceito de manutenção. Todo o plano de recuperação fiscal, ele foi previsto não tendo aumento de alíquota de contribuição. A manutenção não é o desejo, ninguém tem aqui o desejo de que haja um aumento de imposto, mas, nesse caso, a manutenção, entendo, primeiro, ser manutenção, não aumento, e, segundo, o Estado não pode abrir mão. Eu tenho um momento, como é que eu consigo, se hoje eu não consigo fazer frente às todas as despesas, se eu reduzo ainda mais, em um bilhão, quase um bilhão, 900 milhões de reais, a receita do Estado, isso traz um complicador ainda maior. Então, assim, não é o desejo, mas é a necessidade, neste caso. Com relação à proposta parcelada, isso é uma conversa institucional, o governo, o Poder Executivo, discutindo com a Assembleia Legislativa, a melhor forma de trazer, a intenção nossa, obviamente, é trazer todos os projetos, mas isso é dentro de uma negociação, o que é dentro de uma normalidade institucional de uma discussão entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Acho que, nesse caso, é mais realmente uma questão negocial mesmo. Perfeitamente. Muito obrigado, secretário. Eu me sinto atendido nas respostas e obrigado pelas informações. Muito obrigado. Próximo deputado inscrito seria o Eli Grilo, como o deputado não está presente, passo a voz para o doutor Vigílio. de Tarqueiro, quer dizer. Pois não. Senhor secretário, o tempo é pequeno, então, serei bem direto das perguntas. Primeira questão, no plano de recuperação fiscal enviado, tem a previsão de reduzir os benefícios de 10% ao ano, do artigo 150, da lei 159. Não entendi por quê. Eu nem sabia que Minas tinha isso, mas, por via das dúvidas, eu estou pensando em colocar um acréscimo de 10% sobre o que foi pago em todas as as redes para que isso, de alguma maneira, seja alcançado. Não entendi nada, porque se a lei complementar 160 legalizou tudo, nós estamos confessando, nós estamos praticando isso, o governo atual está praticando isso, está fazendo concessões ilegais, você não está prometendo acabar com os ilegais. sendo que de novembro de 2017 para cá não tem nenhum, para trás não tem nenhuma. Então, não entendi. Mas, só para dizer que eu estou pensando em fazer isso, inclusive, como há muita resistência da criação ou de manutenção disso, estou pensando em crescer 10% sobre o que for devido pelas, todas as regimes especiais de tributação, mas trazer os 2% adicionais de comunicação também para o fundo da pobreza e ter uma transparência maior do fundo da pobreza. Isso aí, eu acho que é importante para manter as receitas do governo, mas é importante também ter algum tipo de alteração para que isso seja viável de tramitar na casa e de tramitar na própria sociedade, não só aqui, mas também tem uma aceitação. Por último, o tempo é curto, eu teria outras questões para colocar também, mas muito se fala na questão de tributar as exportações através do ICMS. Acho isso inadequado, é uma proposta equivocada, mas que o sistema atual já prevê que existe para isso um imposto regulatório, o que é adequado, que é o imposto das exportações. Nada impede do Estado se conveniar com a União, os impostos regulatórios são hiper, super, mega flexíveis, isso é que pode fazer, nada impede do Estado tributar, por exemplo, o café em 3%, as exportações de minério de ferro, de nióbio, será de quê, em 15, 20, 30, não é ICMS, ICMS é, o imposto de exportação se muda em 90 dias, porque não propõe agora, em vez de ficar discutindo a vida inteira um negócio que se apelidou chamado de lei grandia, não aplica agora, nos próximos 90 dias, agora, vamos tributar o minério de ferro agora, agora, daqui a 90 dias começa a tributar, porque 12, 13, eu quero vencer, 30, e conveniando com o Estado, pode, é só propor, se a União topar, vamos tributar, pode tributar o café, pode tributar um monte de coisa, aumentar a receita e ajudar a resolver isso. Obrigado, antes de passar a resposta para o doutor Gustavo, registro aqui a presença dos alunos do sexto ano do Colégio Arnaldo, da Unidade de Anchieta, muito bom ter sempre recebendo aqui estudantes, mostrando aí a importância de se acompanhar a política, porque, de fato, nós controlamos a vida de vocês, então, vocês têm que controlar o que nós estamos fazendo aqui, sejam bem-vindos. Por favor, Gustavo. Obrigado, deputado Vigílio, com relação à explicação dos benefícios da redução de 10% ao ano, na realidade, o senhor está certo na questão com relação à redução. A lei complementar 159, ela foi editada antes da 160. Então, hoje, o efeito para Minas é nulo. É nulo. Mas a questão é que a gente precisa de apresentar tudo isso daí por exigência muito do entendimento da PGFN. É nulo, porque todos eles estão registrados no CONFAIS. Então, mas, em função, aí, deputado, é a burocracia do processo que ela se torna inócuo, mas, explicando só, foi questão temporal. Então, para Minas, não vai afetar em nada a adesão à lei complementar 159 sob a ótica da redução dos benefícios de 10%. Não há, não há essa previsão dentro do plano de reparação fiscal do Estado de Minas. Com relação à transparência maior do FEM, a gente está à disposição, a utilização de recursos é se via Ciaf, existe um sistema que nos permite e é público esse sistema, mas, se desejar, a gente pode fazer a forma de utilização do ano de 2019. Eu mesmo tenho ele aqui no WhatsApp, eu posso até mandar para o senhor a utilização do FEM aqui, o que foi utilizado, cada centavo, ou até hoje foi algo próximo a 318, 320 milhões de reais e a gente está disponível no sistema financeiro do Estado toda a utilização. Por último, tributários e exportações, eu acho que a gente tem que debater sim, deputado, isso está muito certo, eu acho que a gente tem que conversar, eu não vejo problema nenhum em debater. Eu tenho muita preocupação com algumas colocações, agora o debate é importantíssimo mesmo, construir, se entenderem que é o mais adequado, criar, e obviamente a Casa Legislativa assim entender, por que não? Eu tenho a minha visão, mas eu acho que não cabe aqui, eu acho que o mais importante é debater, é isso. Bom, nos meus dois minutos, secretário, tudo bem, porque me pareceu estranhíssimo colocar um que vai eliminar os ilegais, se tem minas, não tem nenhum, não entendi. Mas, por via das dúvidas, eu vou insistir, já que está dito lá, quero aumentar em 10%, é profunda a pobreza, todos os retos. O tanto que tiveram pagado, 10% a mais, já que a intenção é essa. Dois, eu sou contra debater na Casa Legislativa a questão da mudança da legislação. Nós temos que aplicar o que já existe, em vez de ficar choramingando aí que não está tributando a exportação de minério, é só cobrar. O imposto já existe, está lá na Constituição e ele é o melhor que existe para isso. Se cair muito a cotação internacional, você diminui o imposto, elimina. Se aumentar muito, você cria, põe 90 dívidas e não tem que criar nada, não tem que fazer nada. É só utilizar o dispositivo constitucional atual. Foi criado para isso. É só o governo de Minas ir lá no Paulo Guedes, o ministro fala, Paulo Guedes, cobra aí, eu faço o convênio, eu fiscalizo, passa 90% para mim e mete o tamanho que quiser. Não tem alíquota, não tem nada, o que quiser, imposto de exportação, o que quiser, a hora que quiser. eu acho que nós devemos cobrar em cima, nesse momento, da exportação de minério. Devemos cobrar, sim, taxar a exportação de minério agora, não é ficar discutindo a vida inteira uma mudança de Constituição que não é necessária. O imposto de exportação existe, ele é regulatório, ele é um tiro rápido, portanto, ele pode ser cobrado agora, basta ter um acordo do governo de Minas com o governo federal. Obrigado, deputado Vergílio. O próximo a falar seria o deputado Luiz Humberto, ele não se encontra, assim eu passo a palavra para o deputado André Quintal. Bom dia, secretário, Gustavo Barbosa, na pessoa dele, que estendeu os cumprimentos para a equipe da Secretaria de Estado da Fazenda, cumprimentar os deputados, os deputados aqui presentes, na pessoa do deputado Bartô, que preside a reunião. É uma apresentação muito densa, com assuntos importantíssimos, então, nós temos aqui que fazer uma escolha, mas antes até dos temas diretamente relacionados à exposição, como a Assembleia fiscaliza, também é um momento de representação e desplicitação de demandas que chegam da sociedade, nós temos aqui a presença do movimento Somos Todos Colônia, que estão defendendo a efetivação de uma lei que a Assembleia aprovou no ano passado, relacionada ao pagamento de indenizações a filhos de rancenianos separados das suas famílias, a Secretaria de Estado de Saúde já tem um modelo de regularização para fazer esse pagamento, o movimento já esteve com o governador, o governador, me parece que, solicitou que o movimento se reunisse com a área da fazenda para que, junto com a área da fazenda, pudesse estipular o valor. Então, aqui eu reitero esse pedido, é uma demanda importante, uma reparação mais do que justa do Estado de Minas Gerais, que separou os filhos de rancenianos das suas famílias. Segunda questão, eu prestei muito atenção aqui na exposição, aí é uma pergunta, não é nenhuma opinião. Apesar de Minas estar, às vezes, na média, ou até melhor posicionado do que outros Estados, do ponto de vista de nível de recuperação de dívida ativa e do ponto de vista, quarto lugar, de renúncia fiscal, quando a gente vai ver os números, os números não nos alegram. Evidentemente, os números, inclusive, nacionais, já que Minas estaria melhor do que a média. Primeiro, o nível de recuperação inferior a 2% de dívida ativa. E, no caso da renúncia fiscal, um valor absoluto de R$ 6 bilhões. O valor de R$ 6 bilhões é significativo, por exemplo, se comparado ao valor decorrente de que uma privatização poderia redundar. Então, a pergunta, secretário, chegamos no limite das iniciativas, ações para o enfrentamento de possibilidade de captação dessa receita? E, nessa pergunta, no projeto encaminhado que solicita autorização para adesão ao regime de recuperação, consta também um nível de reexame por volta de 10% de uma parcela de renúncia fiscal. Eu queria saber se já existe, para efeito desse projeto, algum cenário de avaliação do que ele poderia trazer para Minas Gerais. Uma vez que, ao analisar o regime do Rio de Janeiro, percebemos que o Rio obteve algum nível de resultado em três áreas, antecipação de royalties, revisão de renúncia, que foi muito além da exigência do governo federal, e também crescimento de carga tributária. Crescimento de carga tributária não é o caso aqui em Minas, chegamos praticamente no limite. E a outra, terceira e última pergunta, para concluir, com relação ao projeto 1014, que está em tramitação, o deputado Virgílio já mencionou, é fundamental, eu queria saber a disponibilidade do governo, que o governo se disponha a criar mecanismos de utilização do recurso para as finalidades do Fundo de Erradicação da Miséria. Hoje, está praticamente sendo utilizado no Caixa o único pagamento de pessoal da Emater e transporte escolar. Então, se o governo teria essa disponibilidade. Deputado, muito obrigado. Com relação à reunião Somos Todos Colônia, eu tinha uma informação aqui, está marcado terça-feira, às 13 horas, com relação ao agendamento da reunião. Com relação à renúncia da 159, como eu comentei aqui com o deputado Virgílio Guimarães, o Estado, ele entende primeiro, a lei não abarca as renúncias existentes hoje no Estado de Minas, porque todas elas estão regulares. Então, não há previsão e o Estado, reforçando o que a gente colocou na apresentação, o Estado, o Poder Executivo entende que o Estado, as concessões existentes do Estado foram criteriosas. Nada impede serem revisadas. Nada impede. Outro dia, fizemos reexame de um benefício que o trouxe de volta para o Estado algo próximo a 38 milhões de reais. Então, isso não impede. Agora, entendo que o Estado foi bem criterioso no processo. Pode aprimorar? Sem dúvida. Sempre é possível aprimorar. Com relação, eu não sei se eu respondi ao senhor, com relação ao PL 10.014, o Estado, hoje, ele cumpre aquilo que está definido na utilização do FEM. A utilização lá permite, hoje, dentro dos limites. Há mais do que isso, deputado, infelizmente, eu tenho hoje uma situação de aperto de caixa bastante agudo. Então, a gente trazer mais ainda onerações para essa questão, a gente pode estudar, nada impede da gente estudar, eu não estou aqui fechando, mas hoje o Estado atende e trazer mais vinculações a isso, isso pode trazer mais engessamento ainda do caixa. Não sei, na minha avaliação, acho que não seria neste momento adequado, mas nada impede de discutirmos. Isso a gente está aberto à discussão. Bem, secretário, primeiro, com relação às renúncias, o reexame de renúncias, a contrapartida, eu acho que, talvez, é porque esse assunto não é um assunto que fica muito claro para todos nós. Sempre, não é agora, não, sempre foi um assunto muito tratado no âmbito da fazenda e a gente não tem clareza, eu queria ter mais clareza, quem é beneficiado, com quanto, qual é o tipo de contrapartida, quando foi concedido o regime especial, se quem recebeu essa concessão está cumprindo a contrapartida, eu acho que essa transparência é fundamental. Com relação ao FEM, que aí o FEM, eu fui o relator aqui na Assembleia, tem um rol, porque o FEM existe, não tem problema, agora, a fonte de financiamento do FEM, majoritariamente, praticamente tudo, são 2% de supérfluos, tributação adicional, principalmente bebida e cigarro, seguindo o modelo federal, até 2011, Minas era um dos poucos estados que não tinha esse mecanismo. tem o rol de áreas para esse recurso ser aplicado. Hoje, ele é aplicado, básica, uma boa parte, pagamento de pessoal da EMATER e da CEDESI. Isso não traduz a origem, o princípio originário do fundo, até porque, se não tiver o fundo, vai continuar o funcionário da EMATER e vai continuar o funcionário da CEDESI. Nós criamos o fundo para novas ações, para ações de enfrentamento à pobreza. Não foi para pagar a pessoa, então, vai para o caixa único, usa a rua. E isso, por exemplo, em 2015, eu era secretário, eu paguei 100% do piso mineiro da assistência com o recurso do FEIN, 50 milhões de reais, rigorosamente em dia, janeiro a dezembro. Isso, sim, aí é uma ação finalística, não é uma ação meio. Então, a minha, aí eu estou falando por, nem o Bloco ainda vai fazer esse debate, mas enquanto militante dessa área, a gente criou o FEIN em vários estados e do ponto de vista federal para fortalecer ações finalísticas, não pagamento de pessoal. Então, eu reitero aqui a disponibilidade em contribuir nesse debate, mas, ao mesmo tempo, é necessário, porque houve um desvirtuamento do FEIN ao longo dos anos. Eu agradeço, deputado Bartô. Peço desculpas, Sandra, você não estava presente aqui na hora, mas, como teve a audiência ontem, que durou nove horas, eu estou tendo que ser bem rígido, já deixo avisado todos os outros componentes da mesa. A excelência está correta. com a palavra, o senhor Gustavo Aladadas. Bom dia, secretário, deputadas. Só, mas, é muito importante já essa audiência estar com essa data marcada, então, terça-feira, 13 horas. Muito obrigado, secretário. Você começa o tempo do Gustavo, por favor. Deputadas, deputados, secretário, mais uma vez, obrigado pela presença. A língua coça, mas, enfim. Vou tratar de um assunto importante aqui. Até o segundo quadrimestre do exercício 2018, secretário, o Poder Executivo, para os índices de verificação da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deduziu o gasto pessoal decorrente dos recursos de cobertura de déficit atuarial da Previdência própria. ele deduzia do gasto pessoal os gastos com a cobertura do déficit anual, daquilo que tinha de déficit da Previdência própria do Estado. Tem uma nova orientação do Tribunal de Contas do Estado, e isso está me deixando um pouco preocupado, por isso, da pergunta, secretário. Ofício do dia 15 de outubro de 2019. Então, tem dois dias que informa que agora as despesas e gastos representativos com déficit previdenciário, seja ele atuarial ou financeiro e ou financeiro, custeados pela fonte 58, recursos para cobertura do déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social por meio de fundos específicos deverão configurar no rol das deduções a que se referem à linha C, inciso VI do parágrafo 1º do artigo 19 da LRF. O que quer dizer isso? Com essa alteração da metodologia, é um favor que o Tribunal de Contas está nos fazendo, o gasto de pessoal do Poder Executivo na lei orçamentária de 2020 cairá de 60,66% para 43,73% da receita corrente líquida abaixo do limite prudencial da LRF. E aí é importante ressaltar que o impacto financeiro dos gastos com o pessoal do Poder Executivo para o exercício de 2020, previsto, inclusive, no orçamento, comprometerá, continuará comprometendo mais de 60% da receita corrente líquida do Estado. Por isso, as duas perguntas que faço a seguir, secretário. Há alguma chance de conseguirmos a reversão disso junto ao Tribunal de Contas do Estado? E a segunda, caso isto não ocorra, esta reversão, qual o prejuízo que nós teremos para o Estado? não entendi. Resolução 18.158, ofício número, 18.158, de 15 de outubro de 2019, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Anotou? Anotou? Então, é isso. Eu teria outras coisas para falar. Muita vontade, mas, enfim, vai lá, secretário. Obrigado, deputado. Bom, a gente recebeu um ofício, realmente, do Tribunal de Contas do Estado, em que ele define, ele redefine o entendimento com relação à mensuração da despesa de pessoal. e por que é importante essa questão? É porque ela define o limite da lei de responsabilidade fiscal, o limite máximo de despesa de pessoal. Se você ultrapassa os limites ali definidos, você tem regras para convergir novamente para o índice. Ou seja, ali mostra, a partir do momento que eu ultrapasso o índice, mostra que eu estou gastando mais do que deveria com relação à despesa de pessoal. O Tribunal de Contas do Estado apresentou essa revisão da questão. Obviamente, a nossa avaliação, o Tribunal de Contas determina, a gente faz, a nossa avaliação é que isso não refletirá a efetiva despesa de pessoal. A partir do momento que você apresenta um índice que sai de 60%, em que deveria ser 49% de limite máximo, ele já está em 60%, ele cai para 43%, o que quer dizer isso? Na lei de responsabilidade fiscal, esse limite de 43%, ele é como se a gente não tivesse problema de despesa de pessoal. Então, a gente entende que isso não reflete, mas, obviamente, vou insistir, o órgão fiscalizador determinante desse processo é o Tribunal de Contas do Estado. A gente não tem, a gente, obviamente, está debatendo, o presidente do tribunal extremamente aberto ao debate, enfim, a gente tem feito reuniões apresentando a nossa visão, a visão nossa é um pouco diferente dessa, a nossa visão é que a despesa de pessoal, ela tem que refletir efetivamente o que o Estado gasta, o Estado gasta mais de 60% do seu recurso do Poder Executivo, para pagar a folha do Poder Executivo. Mas, eu entendo, e o presidente do Tribunal de Contas, insisto, está sempre aberto a conversar, essa semana a gente já conversou e temos reuniões marcadas semana que vem, no sentido de debater esse processo. Mas, realmente, esse entendimento, ele pode trazer um impacto no sentido de mostrar uma não efetiva, não mostrar efetivamente o que é a despesa de pessoal. Que bom que estejam conversando, espero que cheguemos a algo que não traga prejuízo, aquilo que é a realidade nua e crua do Estado. Quanto a... Apenas para... Não consigo. Sobre o FEM, eu fiz um estudo, nós fizemos ali na maioria um estudo com referência aos gastos, à distribuição dos gastos referentes à arrecadação do FEM, desde 2013. É interessante, depois eu vou passar uma cópia desse estudo ao deputado André Quintão, porque eu acho interessante ele passar isso, para que não fique dúvidas para frente. Mas, depois eu lhe entrego. Eu vou criar uma cópia também. Eu lhe entrego também, e para todos que quiserem. Melhor ao final da reunião, mas assim o farei. Mas, é claro, é por isso, é por isso que eu vou entregar após a reunião. Está certo? Obrigado. Com a palavra, o deputado Ulisses Luan. Secretário, bom dia, deputadas, deputados. Quero liberar. Bom dia, mais uma vez, secretário. Por favor, recomeçar o tempo do Ulisses. Eu queria, dentro da linha que a vossa excelência aqui apresentou, deixar uma pergunta que diz respeito diretamente aos servidores, mas é importante, se o senhor tem previsão do governo com relação ao pagamento de férias-prêmios que estão represadas, qual que é a perspectiva do governo de dar essas respostas aos servidores que demandam essa questão? Vossa excelência apresentou alguns dados que vêm repetidamente sendo compartilhados aqui pelos secretários, outros secretários, mas que apresenta bem a evolução da receita que vem acontecendo no Estado, fruto das ações dos últimos quatro anos e que culminam de forma muito efetiva neste ano. Agora, queria que o senhor, se pudesse, se estivesse também nesta apresentação aí, que pudesse nos apresentar a evolução das despesas, se possível, ainda separadas, as obrigatórias, aquelas que o Estado não tem gestão e as discricionárias. e se tiver, digamos, como o senhor disse, apresentou nos slides o déficit iniciado em 2013, então, 2013 a 2019, se puder para a gente começar, já que, com relação à receita, está muito bem apresentado, mas com relação às despesas discricionárias e obrigatórias, apresentar para a gente essa evolução 2013-2019. e uma questão de dúvida, de uma compreensão no sentido que, Vossa Excelência, foi muito enfática ao dizer que o Estado, desde 2013, 2014, então, vem dependendo dessas receitas extraordinárias e afirmou, nesse sentido, que não é o caminho, mas, ao mesmo tempo, o governo defende privatizações. Privatização, na lógica de venda, são recursos extraordinários. Ou seja, esta é a solução para o Estado, então, sendo que a teoria afirmada é que receita extraordinária não é a solução? Obrigado, deputado Liss. Com relação... Secretário, secretário, só para complementar a questão das férias-prêmio, eu tenho muita curiosidade de entender qual o tamanho da dívida do Estado com relação a essa questão de férias-prêmio dos servidores, porque eu sei que isso está acumulado já há décadas, há muito tempo. Eu não sei se o senhor tem esse número de cabeça, se tiver, só uma curiosidade. com relação ao pagamento de férias-prêmios, o tamanho é um bilhão de reais, 500 milhões de reais fundados e 500 milhões de reais de expectativa. O que é expectativa? É aquilo que teria que ser pago, a pessoa ainda não solicitou, mas ela tem, então, aproximadamente um bilhão de reais. Deputado Liss, nossa prioridade hoje é tentar botar o salário em dia. Eu não tenho a mínima capacidade de pagar férias-prêmio. Eu não estou pagando o salário em dia. Então, acho que a prioridade, pelo menos o nosso entendimento, que a prioridade é tentar voltar para pagar o salário em dia, mais do que férias-prêmio. É claro que é um direito do servidor, ninguém aqui questiona, o servidor aqui tem todo o direito das férias-prêmio, mas é uma questão de capacidade. Então, o foco nosso hoje é pagar o salário em dia. Eu acho que aí sim, esse debate a gente pode fazer depois que a gente conseguir chegar nesse ambiente. Eu estou terminando de pagar o 13 de 2018 agora, segunda-feira. fica muito difícil com o tamanho de passivo desse a gente fazer um pagamento dessa monta. Com relação às despesas discricionárias, a gente trouxe aqui, mas eu trouxe só de 2014 a 2018. A gente pode estender isso ao pedido de 2013 a 2019. Eu posso produzir isso, daí eu não tenho aqui, mas eu não tenho problema nenhum. A gente faz a segregação que o senhor pediu de 2013 a 2019, aquele que é obrigatório, mandatório, discricionário. isso a gente faz, não tem problema nenhum, a gente traz. Eu não tenho aqui agora para mostrar para o senhor. Com relação às receitas extraordinárias, eu acho essa pergunta do senhor bastante importante. A técnica fala que você nunca deve usar a receita extraordinária para o pagamento de despesa corrente. E o senhor está certo nisso. Não é adequado. E eu tenho certeza que quem usufruiu disso, usufruiu por uma necessidade ali momentânea. O problema é que ela se repete todo ano. Bom, e aí a questão que o senhor colocou das estatais. Sim, é uma receita extraordinária, a venda de estatal é uma receita extraordinária, mas a gente não está fazendo só uma venda de estatal. A proposta é trazer para a Assembleia uma reestruturação das despesas do Estado. Essa reestruturação das despesas e melhora da receita, ela se dá no médio e longo prazo. Você não tem nenhum, não há ação, não há ferramenta, legislação aplicável que permita uma redução de despesa no curto prazo. Isso não existe. Aliás, você nem tem como reduzir despesa, que é o caso daqui do Estado de Minha, despesa de pessoal, no curto prazo. O que você faz é evitar que ela, a proposta, é que ela cresça de uma forma menos dinâmica do que ela cresceria. É evitar um crescimento de despesa. Bom, para que isso aconteça eu preciso de meses, anos, mas até lá eu tenho que pagar o salário, até lá eu tenho um déficit, eu tenho que sustentar o custeio da educação, da saúde, da segurança, nós temos que fazer o Estado rodar. Como o Estado é deficitário, eu preciso, inicialmente, de recursos extraordinários, mas com o objetivo de ir lá na frente, no médio e longo prazo, as ações maturarem e os efeitos financeiros acontecerem. Então, você precisa disso, você precisa do não pagamento de dívida, você precisa de crédito junto à antecipação da Codemig, você precisa de várias outras ações. lembrando que a questão da utilização do recurso, ele se utiliza também para ações, por exemplo, eu tenho um endividamento, eu tenho três dívidas extremamente caras que são em dólar. Então, você pode buscar esse recurso para renegociar essas dívidas no sentido de trazer menos oneração ao Tesouro Estadual e, consequentemente, liberar recursos para outros fins. Então, o motivo de se buscar extraordinário é porque você tem no horizonte ações que reverterão a desestrutura financeira hoje do Estado e criando o Estado estruturalmente e economicamente mais estável. Essa é a ideia. O de 2013, 2018, o senhor tem aí? De 14 a 18, não de 13, mas eu faço de 13 a 19, não tem problema nenhum. Estava na apresentação do senhor? Estava, tem uma despesa, tem um gráfico de despesa. Eu pedi para tirar cópias da apresentação, vou disponibilizar, deixando as mesas aqui. Ele não está segregado como o senhor pediu, ele tem despesa corrente e despesa de capital, mas eu crio, isso é só questão de layout, a informação, ela é muito tranquila. Alguns dados, confesso, senhor, vossa excelência, que eu tenho parte dele, obviamente, queria o todo para a gente fazer uma comparação. Não, mas a gente produz, isso de um dia para o outro a gente consegue produzir para o senhor. Agradeço. Está bom? Presidente, para encerrar, essa pergunta tinha a ver com a apresentação que vossa excelência faz de receita, que mostra as importantes ações que nós adotamos com a aprovação da Assembleia, mas nos últimos quatro anos, que geraram um aumento de receita, de arrecadação tributária, ou mesmo, no caso extraordinário, mas tributária, que tem um impacto muito forte, mais de 6% de aumento de arrecadação esse ano. Então, a gente vive uma disputa de contradição não só ideológica, mas diversão que se cria na casa, mas mostra as ações importantes que estão culminando num aumento de receita. Então, tecnicamente, as apresentações todas falam isso, só não falam quem fez. E mesmo em despesa. Está certo que as despesas não foram na mesma ordem, mas teve uma queda significativa de despesa com um aumento de receita importante nos últimos anos e que eu queria aqui deixar muito claro e que, com essa apresentação que a V. Exª nos encaminhará, é uma forma de a gente ter claramente esse cruzamento de dados. Agora, o que me preocupa, secretário, é o debate da privatização que a gente vê acontecendo na casa. V. Exª ao afirmar, e eu acho que, obviamente, na técnica, que é contra o uso de receita extraordinária para o pagamento de despesa corrente, mas é a proposta que o governo tem, assim como a V. Exª disse, em algum momento foi importante fazer isso pela circunstância e, mais uma vez, essa circunstância está sendo o motivo pelo qual o governo está fazendo. O que eu quero, nesse sentido, conclamar, compartilhar a toda a Assembleia Legislativa é que a gente aguarde, então, o governo apresentar as propostas, no caso, estruturantes e demais projetos que possam realmente confrontar essa importante apresentação que a V. Exª aqui compartilhou, porque ela é tecnicamente muito clara, mas é contradizente, porque o que nós precisávamos discutir na Casa aqui, seja o projeto total de reforma, de recuperação fiscal, que é a grande bandeira do governo, é a proposta estruturante para o governo, então. Então, que a Casa vote para encerrar, garanta que a gente faça o debate e vote, então, esses projetos para depois discutir a privatização, porque, quem sabe, talvez essa proposta reestruturante possa ser uma alternativa para a solução do Estado ou parte dele, sem depender da venda total de bens importantes que o Estado tem. Então, eu queria apenas registrar de que essa ação do governo está invertida. O governo é contra, mas encaminha, primeiro, privatização, sendo que a gente não sabe ainda quais os projetos de fato estruturantes que a gente vai ter que debater nessa Casa. Então, é um pedido da inversão desse sentido, de alerta aos deputados e deputadas dessa Casa. Ok, obrigado, deputado Ulisses. Agora, com a palavra, vai ser o deputado Antônio Carlos Arantes. De adianto, antemão, que as cópias da apresentação do secretário da Fazenda estão sendo colocadas nas mesas. Estou deixando duas em cada mesa para que os deputados possam folhear e deixar à disposição os outros que irão chegar. Deputado Arantes, com a palavra, por favor, recomeçar o tempo dele. Senhor secretário, primeiro, cumprimentar pela equipe da Secretaria da Fazenda. Estou aqui, deputado, já indo para 13 anos e eu confesso que eu nunca tive uma oportunidade de ter um governo que realmente trabalha de forma conectada. Essa é a verdade. É por telefone, é por e-mail, solicita a audiência, recebe, leva empresas, discute, resolve, não resolve, mas fala por que que não está resolvendo, porque não tem solução. Então, eu tenho que cumprimentá-lo pelo dinamismo e pela forma respeitosa que sua assessoria e vossa excelência têm tratado, não só os parlamentares, mas também o povo mineiro, principalmente em relação às empresas que têm solicitado atenção. A discussão de um regime especial é antiga e eu conheço na prática que foram várias empresas na região que nós participamos ativamente para que elas estavas em Minas e que só estavou porque teve um regime especial e que cresceu porque teve esse regime. Então, a gente fala que acabar com o regime especial é temeroso. Exemplo foi ontem, ontem eu não fiquei aqui nesta casa, fiquei o dia todo na minha cidade. Uma empresa no ramo dela, ela é a quarta maior do Brasil e que está estavando mais uma filial em Minas em função da, isso é claro na fala lá, em função de ter no governo do Estado credibilidade, credibilidade jurídica, credibilidade no que se discute fazenda e também lógico que Minas é um atrativo para isso, mas que não faria e que o estudo desse projeto já é de cinco anos, mas que é agora que decidiu em função dessa credibilidade e eu agradeço e tem tudo para dar certo. Mas a minha pergunta é a seguinte, hoje se discute a nível nacional reforma tributária do Brasil. Eu queria saber qual o pensamento do governo do Estado na sua pessoa, na sua secretaria tem discutido, tem participado, tem manifestado em relação à reforma fiscal, reforma tributária no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antônio Casarante. A gente acha que esse atendimento ao contribuinte, à sociedade mineira, é uma obrigação, somos servidores públicos, então a nossa visão é que é uma obrigação no mínimo prestar um atendimento a isso. com relação à reforma tributária, o Estado está participando de forma ativa, na realidade houve um fechamento via confaz da posição dos Estados com relação à reforma tributária, então a posição não só de Minas, mas dos 27 Estados, apresentada junto ao presidente da Câmara dos Deputados, presidente Rodrigo Maia, junto ao presidente do Senado, do senador Davi Alcolumbre, em que a gente trouxe a nossa proposta de unificação de cinco impostos, três impostos federais, PIS, PAS, EPIC, o FINS, um imposto ICMS e ainda o ISS, que é um imposto municipal, se transformando num imposto só, isso traria uma redução de obrigações bastante forte junto aos contribuintes, obviamente, isso tem toda uma acomodação desse processo ao longo dos anos, existirá um processo de transição ainda nos próximos dez anos, obviamente, a partir do momento de ser, que for aprovada essa proposta, uma distribuição, a nosso ver, adequada aos Estados e aos municípios, a nossa participação, inclusive, na definição dessa distribuição como uma representação na governança desse processo administrativo mais representativa dos Estados e dos municípios, uma vez que hoje a União prepondera nessas decisões, então, a gente está buscando uma revisão para que os Estados e os municípios sejam mais ouvidos em função dessa distribuição. Enfim, entendemos que assim a gente melhoraria de forma bastante aguda o tratamento tributário. Realmente, hoje, nós temos, eu coloquei aqui na apresentação uma questão muito forte, que é o ICMS. A base de ICMS, ou seja, aquilo que você atua, onde você tem alíquota atuando em cima, ela está acabando. Ela está acabando. Então, a gente precisa repensar. Os Estados têm um processo agora de revisão da questão do ICMS e a gente entende que a reforma tributária atende essa questão, ou seja, ela trará uma redistribuição de forma mais equânica de Estados e municípios, principalmente Estados e municípios. Muito obrigado. estou resolvido. Obrigado, deputado Antônio Arantes, pela prestriza. Posso ter uma palavra ao deputado Noraldino, não estando presente. Desculpe. Trocou de lugar, aí se engano, presidente. Sr. Presidente, cumprimentar todos os presentes, todos os deputados, cumprimentar também o secretário Gustavo Avossa. E, antes de eu fazer a sua indicação, eu quero fazer aqui, dar um testemunho sobre o posicionamento do secretário perante os deputados. Eu tenho ouvido do secretário e tenho que fazer a questão de tornar público que o senhor tem sido o secretário que tem valorizado esses deputados, os deputados da Casa, Assembleia Legislativa. Então, eu parabenizo a V. Exª por ter essa atitude e que outros secretários possam tomar as suas atitudes e o seu respeito com essa Casa como exemplo. presidente, eu quero indagar ao secretário, tem uma discussão que nós estamos trabalhando nela desde fevereiro, e aí, aqui o nosso presidente da CPI também, o deputado Gustavo, que trabalhou muito para que essa realidade também fosse implementada, com relação à taxa de recursos minerários. E fiquei muito feliz, secretário, quando, na reunião passada da audiência da Assembleia Esticaliza, o senhor reconheceu a aplicação irregular da taxa e nós sabemos também da dificuldade do Estado e se comprometeu a trazer soluções para que a aplicação fosse retornada à legalidade da aplicação, que, na realidade, nunca foi aplicada de forma legal. Eu queria que o senhor pudesse posicionar sobre a aplicação da taxa de recursos minerários e qual que é o cronograma da destinação da taxa, eu falo 70% da taxa, porque os 30%, legalmente, o Estado pode mandar para o Caixa Único, qual que é o cronograma da implementação desses recursos. E a segunda, o segundo tema, secretário, tem aqui ainda 18 segundos, é sobre o PL 1014. Secretário, eu queria passar para você e fazer uma solicitação aqui. Eu tenho certeza, secretário, que todos os deputados aqui terão dificuldade de votar esse projeto se estiver incluído nesse projeto o item 5, que é a majoração do ICMS em relação a rações PET. Esse produto não é produto supérfluo, esse produto hoje é o produto que está presente na maioria das casas de todos os brasileiros. Três minutos. e eu queria solicitar a Vossa Excelência que retirasse desse projeto o ICMS das rações PET. Deputado, obrigado, deputado Noraldino. Com relação à taxa de minerária, sim, o Estado não estava adequado àquilo que definia o uso desse recurso. e o senhor vem alertando, o senhor há algum tempo vem alertando, a gente já recebeu o senhor lá na Canga, o senhor é um defensor disso, de forma bastante contundente, importante. Houve, sim, em função de todo esse movimento do senhor, houve um entendimento entre a Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Fazenda no sentido do retorno da utilização definida pela legislação. Isso já está acordado. Esse recurso, para a liberação desse recurso, eu dependo da elaboração de projetos para que esses recursos sejam liberados, se eu não me engano, eu não tenho o que de cabeça, mas algo próximo a 6, 8 milhões esse ano de 2019, e o ano que vem, dentro dos limites que foram definidos, dos 70%, aquilo que foi apresentado por projetos, não haverá contingenciamento desse processo em função da destinação desse recurso. Com relação ao PL 1014, as classificações, a gente pode até olhar, deputado, a gente tem que ver, mas as classificações são definidas ali de que forma, o que é tratado como superto, mas a gente, nada impede de rever, eu assumo o compromisso de rever, não estou garantindo o que fareço, mas sim de reanalisar, assim a gente faz. Obrigado, secretário, pelas respostas, mas eu quero, secretário, assegurar a vossa excelência e eu tenho certeza, já conversei com diversos deputados, eu tenho certeza que o governo vai fazer esse exercício, todos os deputados que eu conversei, eu conversei com mais de 30 ou 40 deputados, todos, não irão votar o aumento de rações, produtos PETs. e eu tenho certeza que vai haver uma mobilização popular, porque hoje nós temos mais PETs nas casas do que crianças, 40% das casas têm um animal, e as pessoas estão com dificuldades, nós temos protetores, nós temos entidades que estão com dificuldades e gastam todo o seu recurso pessoal para tratar desses animais e não é justo, eu sei de todas as dificuldades, mas nós não podemos impor a essas pessoas, a todos nós protetores, essa responsabilidade no aumento de rações PETs. Então, eu peço aí, eu estou alertando nesse posicionamento, nessa conversa que nós tivemos com vários deputados, mas, inclusive, conversei com o deputado Luiz Humberto aqui, o deputado vai nos ajudar nessa mudança, eu peço essa sensibilidade da secretaria, porque nós não conseguimos, não aguentamos mais tratar dos animais no preço que já está. Muito obrigado. Parabéns, deputado Noraldino, pela sua luta incansável pelos animais e todas as causas que levam a isso, realmente está sempre muito aguerrido aí. Só deixar aqui uma reflexão, que há diversos produtos ali, como sabonete e até mesmo telefone celular, que são de extrema importância no dia a dia para todos, não só as animais, que eu acho bom também fazer isso. Só, Barton, um segundo, o conceito, a gente não pode pensar que uma alimentação, que é o meio de sobrevivência de um ser vivo, possa ser tratado como supérfluo. o projeto, ele prevê até cachaça aguardente, exceto comercializada de cana ou melaço. Nós não podemos, não pode ser comparado. A ração, hoje, é essencial para a sobrevivência dos animais, desses animais, da maioria dos animais. Então, peço essa reflexão à Secretaria da Fazenda. passando a palavra agora para o deputado Guilherme da Cunha, peço até desculpa aos demais pela extensão aqui da discussão, e informo que a deputada Marília e a Celise Leviola, que estão dentro da lista, pediram licença para poder compor a comissão, então, quando elas retornarem, elas não vão perder o lugar delas da fila. com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, senhor secretário, bom dia, senhor presidente, colegas deputados, também o público que nos acompanha. Eu creio que não está funcionando o microfone. Microfone da mesa, por favor. Alô, agora sim. Recomeça o tempo do Guilherme, por favor. Então, reiniciando o tempo, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, público que nos acompanha. Bom dia, secretário. Eu gostaria de propor aqui algumas reflexões, uma sugestão ao governo e algumas perguntas bem objetivas. Primeiramente, gostaria de parabenizar a excelente gestão que tem sido feita e que conseguiu, num curtíssimo espaço de tempo, retomar a normalidade dos repasses aos municípios que vinha sendo retida ilegalmente pelo governador Pimentel ao longo dos últimos anos de seu mandato. Parabenizar por conseguir efetuar o pagamento do 13º salário dos servidores, da gestão passada que também não havia sido pago. Parabenizar pela retomada dos repasses e dos pagamentos ao IPSENG, ao IPSM, importantíssimos para que a gente tenha a saúde e o bem-estar dos servidores. E, acima de tudo, parabenizar pela coragem de propor as medidas sérias, as medidas necessárias para que Minas Gerais volte a ter suas contas em ordem, que é o regime de recuperação fiscal. E aí, nesse ponto, as questões objetivas sobre o regime é que, toda vez que se propõe ou que se questiona medidas que são necessárias, mas aparentemente amargas, surgem alternativas, surgem sugestões, na verdade, de soluções mágicas que poderiam, eventualmente, evitar as soluções necessárias. E, nesse contexto, muito se fala sobre combatendo a inadimplência e a conta fecha. Parabéns, excelente combate à inadimplência que tem sido feito pela sua secretaria, combate à sonegação, a gente viu os números e é realmente impressionante como isso melhorou no Estado. Também se fala que, com a liminar do STF, o regime de recuperação fiscal não é necessário porque o Estado já não está pagando a dívida. Então, aqui vem o primeiro questionamento. De fato, a liminar que já nos permite, hoje, não ter o bloqueio dos repasses em razão do não pagamento da dívida, ela substitui o RRF? Um segundo questionamento, também, sobre o regime de recuperação fiscal, tendo a ver, agora, com a Lei Candir. São recursos vultuosos que o Estado pleiteia. Mas o recebimento desses recursos é suficiente para resolver nossos problemas de fluxo de caixa ou os problemas persistiriam mesmo com o recebimento da vultuosa quantia? E mais, a adesão ao RRF impede que a gente continue buscando os recursos da Lei Candir ou podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E, por fim, senhor secretário, eu gostaria aqui de fazer a crítica e uma proposição ao governo. A crítica é em relação ao ICMSST, a substituição tributária. Eu entendo e reconheço a importância da substituição tributária para que o Estado tenha uma fiscalização mais eficiente, o que acaba resultando numa arrecadação também mais eficiente. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo e reconheço que a substituição tributária é injusta, porque ela faz com que o contribuinte, especialmente, o varejista, o lojista, ele tenha uma despesa antes de ter a receita, enquanto a legislação, a hipótese de incidência tributária constitucional, determina que, primeiro, ele vende, que aí realiza a hipótese, depois ele paga. E eu vejo que a tecnologia, ela evoluiu a tal ponto hoje que, muitas vezes, a eficiência de fiscalização que a substituição tributária permitia no passado como única alternativa, hoje pode ser buscada por soluções tecnológicas. Para concluir? Então, a sugestão que faço é, já existe, hoje, dentro da Secretaria de Estado da Fazenda, algum grupo que esteja trabalhando na revisão dos setores que são atingidos pela substituição tributária à luz das novas tecnologias? E se esse grupo não existe, é possível que a gente, após essa audiência, trabalhe para construir um grupo com esse escopo, contando com a participação da Assembleia e também do empresariado? Obrigado, deputado. Com relação a... Eu entendo que a primeira questão é sobre a dívida, hoje está sobre liminar o não pagamento da dívida, esse seria o nosso primeiro ponto. O senhor perguntou se substitui o RRF, nossa visão é que não. Esse não pagamento de dívida é, primeiro, um instrumento extremamente frágil, porque é uma liminar. Esse é um primeiro ponto. Essa liminar, ela trouxe alguns condicionantes. Eu estava, participei, junto com o advogado-geral do Estado, das reuniões de conciliação entre a União e o Estado de Minas Gerais, com o ministro Luiz Fux, e ele colocou bem claro na liminar que isso na perspectiva de um acordo com a União junto ao regime de recuperação fiscal. Então, esse é um primeiro ponto bastante importante, ele foi literal nessa questão. Então, o instrumento é um instrumento frágil e, segundo, numa perspectiva de acordo entre o Estado de Minas Gerais e a União dentro da perspectiva do regime de recuperação fiscal. E existe um segundo ponto que também é extremamente relevante, é o custo da situação de uma liminar versus o custo de estarmos no regime de recuperação fiscal. Nas simulações que a gente tem, porque, importante dizer, a liminar, quando se dá uma liminar, o Estado é tratado como inadimplente para o Tesouro Nacional. Certo? Então, eu tenho pagamento de juros, multas, existe a mora que é cobrada em cima desse processo. Então, se a gente fez uma simulação em três anos de não pagamento de dívida via regime de recuperação fiscal e em três anos de não pagamento de dívida via liminar, a diferença desfavorável ao Estado de Minas é de 6,17 bilhões de reais, somente em três anos. Somente em três anos. Então, há um custo financeiro altíssimo da questão de se manter a liminar. Além da fragilidade do instrumento e de uma perspectiva de ter uma necessidade de acordo com a União, ainda a questão de custo financeiro para o Estado de Minas Gerais. Então, esse é um ponto importante. Com relação ao recebimento da lei Candir, é outro ponto que a gente tem ido com a Divulgacia-Geral do Estado em discussão. O ministro Gilmar Mendes criou uma comissão de conciliação, seu juiz auxiliar conduz isso com todos os Estados. Já tivemos quatro reuniões, terça-feira tivemos a quarta reunião, está marcada para o dia 8 de novembro, uma quinta reunião. E a questão é de uma conciliação entre a União e os Estados. A União, que é a contraparte, ou seja, aquela que, em tese, deveria pagar, ela não reconhece o endividamento da lei Candir, do passado. Ela colocou na mesa de negociação que ela não reconhece esse endividamento do passado. Os Estados, por outro lado, não estão abrindo mão desse processo, ou seja, eles estão querendo cobrar, mesmo que não sejam aqueles valores colocados, de quase 700 bilhões de reais, mas que seja colocado numa mesa uma proposta um pouco mais aderente das expectativas. Esse embate não terminou, essa reunião de terça-feira, os Estados propuseram um valor quatro vezes maior do que a União colocou, a União não aceitou e agora, no dia 8 de novembro, haverá uma última reunião e, a partir dela, não tendo acordo, vai para o ministro Gilmar Mendes, a gente não sabe ainda qual o destino. Mas os montantes ali colocados não têm a mínima capacidade de fazer frente, mesmo na proposta dos Estados, eles não têm capacidade de fazer frente ao desequilíbrio financeiro. Vamos lembrar, temos um desequilíbrio financeiro esse ano de 15,4, 15,2 bilhões, o ano que vem, 13,2, 11,2 bilhões em 2021, enfim, estamos falando de um volume de recursos bastante vultoso, fora um passivo existente. Então, mesmo que viesse num volume bastante relevante, ainda assim, não seria suficiente para reequilibrar, na nossa avaliação, para reequilibrar as contas do Estado de Minas Gerais. Com relação à adesão do regime de recuperação fiscal impedir a manutenção da ação contra a lei Candida, não existe isso. o regime de recuperação fiscal, ele exige que as ações com relação à dívida é que terão de ser, que o Estado terá que desistir. Por exemplo, as liminares que a gente tem hoje com o ministro Fux, a gente terá que desistir. É óbvio, nós estamos discutindo uma renegociação de dívida, isso faz com que eu tenha que abandonar aqueles litígios com relação especificamente à dívida. A lei Candida, o Estado permanece com o direito de continuar, permanece com o direito da ação que hoje existe. Ok? Com relação à ST, a gente tem recebido vários segmentos empresários com relação a questionar a ST, a amplitude da ST. Existe, sim, um grupo de trabalho, a Receita Estadual tem trabalhado isso, em função exatamente, pelo que o senhor colocou, das novas tecnologias. só para você saber, segunda-feira, o secretário adjunto, junto com o representante da Receita Estadual, estará em Porto Alegre, porque Porto Alegre está começando a tirar alguns segmentos da substituição tributária. Então, a gente vai lá para conhecer, em loco, o que está acontecendo, o que efetivamente está acontecendo. Então, isso não está parado dentro da Secretaria de Fazenda, é uma discussão que existe, e a gente, por enquanto, eu não tenho como adiantar, porque realmente, como o senhor colocou inicialmente, é um importante instrumento do Estado no sentido de evitar a sonegação. Muito obrigado, secretário, pelos esclarecimentos. Fico satisfeito em perceber que mesmo fazendo as medidas absolutamente necessárias do regime de recuperação fiscal, Minas continua com o caminho aberto para buscar os recursos da lei Candir. É bom saber que as duas propostas podem caminhar ao mesmo tempo, porque elas não são inimigas uma a outra, que se complementam. E vamos, então, buscar os dois caminhos, porque a combinação é importante e necessária para Minas Gerais. Em relação ao ICMS-ST, eu adoraria poder, no desenrolar dos trabalhos, conhecer melhor o que está sendo feito nesse grupo, acompanhar de perto, porque, no esforço de desburocratização do Estado que temos feito aqui na Assembleia, várias são as demandas que têm chegado a todos nós parlamentares, a mim especialmente nesse sentido. E, por fim, gostaria de fazer uma pequena ponderação, não ao senhor, mas aos colegas, especialmente, o colega Fernando Pacheco falou do projeto 1014 em relação à carga tributária e que, nesse momento, ele adoraria que a gente pudesse reduzi-la. Que é a ponderação de que o Estado está endividado, o Estado está quebrado, está com déficit. Qualquer perda de arrecadação no momento não significa dinheiro no bolso do cidadão, significa cavar mais fundo no cheque especial, significa aumentar o endividamento. E, toda vez que a gente cava no cheque especial, a gente tem que repor, não apenas o principal devido, mas também os encargos, as multas, a mora. Nesse momento, abrir mão de arrecadação, por mais triste que seja, a gente não poder reduzir a carga para o cidadão mineiro, significa ser responsável, evitar que a conta seja ainda maior no futuro. E, quando a gente pensa em futuro, não é nem pensando nos nossos filhos, netos, não. A conta vai chegar rápido, a conta chega em menos de dois anos. Nesse ponto, é necessário que a gente tenha responsabilidade no presente momento, que a gente tenha a frieza de aguentar tempos difíceis, para concluir, porque o que recebemos foi terrível demais. Suportando os tempos difíceis, a gente põe as contas em dia, põe as contas em dia, a gente pode fazer redução de verdade. E aí, nesse momento, eu tenho certeza que a gente vai trabalhar junto e vai encontrar eco também, dentro do governo que tem esse compromisso. Obrigado, deputado Guilherme. Com a palavra, agora, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia, bom dia, um abraço especial, pessoal, somos todos, colônia, espero, presidente, secretário, bom dia, a toda a sua equipe, aos colegas parlamentares, espero que vocês não precisem vir no terceiro Assembleia Fiscaliza. Inclusive, são quatro questões, secretário, faço, inclusive, a primeira, se eu pudesse explicar melhor quais serão os objetivos dessa reunião que já está agendada, se é uma reunião final para resolver tudo, com a participação do movimento. Então, a minha primeira questão. Segunda questão, secretário, eu queria que o senhor conversasse um pouco com a gente, por que o governo do Estado fez pagamento diferenciado em relação ao 13º? Vocês fizeram uma opção, inclusive, de pagar quem ganha mais em detrimento daqueles que têm os piores salários. Eu sou defensora de que todos tenham o mesmo direito ao recebimento, eu não sou defensora de política diferenciada, mas vocês fizeram uma política diferenciada e eu gostaria de ouvir por que vocês fizeram essa política diferenciada pagando os salários relativamente em relação aos piores salários. Vocês pagaram os salários, a média salarial maior, deixando a média salarial pior para o final de pagamento. Gostaria, então, que o senhor falasse sobre isso e sem ninguém depois discutir que eu tenho dois pesos e duas medidas. Eu questiono isso sempre que há parcelamento em relação ao salário ou 13º de servidor. Segundo, eu sou portavoz de uma solicitação, o governo do Estado não está fazendo repasse dos recursos de 2019 integral para vários hospitais. Isoleta Neves, nesse momento, tem uma dívida de mais de 36 milhões de reais, dívida não, tem a receber do governo do Estado 36 milhões de reais deste ano. Então, eu gostaria de deixar aqui o apelo para que isso pudesse ser resolvido, porque isso tem impacto direto na prestação de serviço público da população. A última questão, secretário, é sobre o regime de recuperação fiscal. Bom, tem um projeto de lei aqui na Casa sobre adesão, mas, primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Quanto está sendo investido na campanha publicitária? Antes, inclusive, que a Casa fizesse o debate e a votação do regime de recuperação fiscal. É necessário? É essencial? No momento de dificuldades financeiras, o Estado fazer investimento em campanha publicitária, sobre um projeto que ainda começará a tramitar e a ser debatido aqui na Assembleia. A segunda questão, eu queria que o senhor conversasse conosco um pouco sobre a política de pessoal. Na hipótese de Minas aderir ao regime de recuperação fiscal, como que vocês vão assumir o compromisso assinado por três secretários de Estado dizendo o seguinte, com relação aos pleitos apresentados, o governo reitera o reconhecimento de recompor a perda inflacionária de 28,82% acrescido da inflação futura. Tem diferença, não é, secretário? O reajuste anual previsto na Constituição é diferente de aumento e é diferente de reajustes de períodos passados. Então, eu queria que o senhor conversasse um pouco mais sobre isso. Carreira, porque a lei, terminando, presidente, a lei complementar 159, determina, sim, adequação na carreira de acordo com o regime jurídico da União. Então, que impacto isso tem na carreira aqui dos servidores públicos do Estado? Quero também que o senhor me explique a adesão ao regime de recuperação fiscal, que impacto vai ter no cumprimento da lei do piso salarial profissional nacional? Porque a gente tem aí demandas urgentes, a gente tem uma adesão, campanha do Estado está dizendo, não, não se preocupem, vocês não terão todos esses impactos. a justificativa de vocês coloca que imediatamente deveria, a justificativa no projeto de lei, que deveria ter um corte de 46% na folha. Esse é o diagnóstico de vocês. Aí, adesão ao regime de recuperação fiscal, como é que vai se dar? Em que vocês vão cortar considerando que o próprio diagnóstico que vocês apresentam em relação aos servidores ativos deveria ter um corte de 46%? Eu quero entender um pouco essa dinâmica do regime de recuperação fiscal e a relação com os servidores públicos nos próximos anos. Obrigada. Presidente, desculpa, excederam. Bom, com relação à primeira pergunta, a reunião será como eu faço todas as reuniões. Eu ouço a parte, avalio e depois dou o retorno. É assim que funciona. Não tem uma forma diferente. Eu vou ouvir, é a primeira reunião, irei revi-los e ouvir os pleitos, avaliar o que é possível não ser feito. É a primeira reunião? É a primeira reunião com o secretário de Fazenda. Ok? Então, deixar isso claro. com relação ao pagamento diferenciado, foi uma definição do governo. O caixa é limitado e foi uma definição de governo, uma definição do governo. Então, assim, eu acho que não tem o que colocar. Houve uma análise e essa análise entendeu dessa forma. Foi dessa forma. Então, assim, é uma definição. O governo buscou as alternativas. Nenhum momento se mostrou satisfeito com o processo. Vamos lembrar que o parcelamento existe há muito tempo. A diferenciação também existia no passado. Então, essa diferenciação não é uma invenção desse governo. Então, é assim, agora, é claro que a gente busca acabar com isso. Eu concordo com a senhora. Não é justo. Todos têm que receber em dia. Não é nem atrasado. Não, tem que receber em dia. Enquanto a gente não tem essa capacidade, a gente está tentando administrar esse caos que existe hoje no caixa do Estado. Então, na realidade, foi uma definição, uma política de governo ali definida. Com relação ao repasse dos hospitais, a gente realmente tem problemas de repasse, não só para os hospitais, como para a segurança, como para a educação, como para o desenvolvimento econômico, como para várias situações. Nós temos. Nós temos. Há um limite de recurso que a gente sabe, o Estado não produz dinheiro, ele arrecada e distribui. Então, eu tenho um limite. Dentro desse limite, estamos tentando fazer da melhor forma possível. É claro, ninguém aqui, insisto, ninguém aqui fica satisfeito de não repassar 30 milhões para o Hospital Risoleta Neves. Eu não tenho essa informação, eu estou trazendo a informação que a senhora me falou. Mas, eu garanto para a senhora, eu afirmo isso para a senhora, que a saúde hoje é a secretaria que mais recebe recursos do Estado, seguida pela segurança e seguida pela educação. São as três secretarias que recebem o maior recurso. Agora, é claro que não é o suficiente? Não. Mas é o possível. Se pudéssemos, certamente passaríamos mal. Mas, lembrar que temos feito um trabalho de regularização dos repasses com relação, por exemplo, a gente citou a questão do IPSM, do IPSENG, isso tem sido feito. Agora, não fazemos mais por limite de recurso. Ninguém aqui tem recurso represado e não quer passar. Não é essa a situação. A senhora sabe disso. O Caixa, eu tenho um registro no sistema financeiro do Estado falando quantos recursos a gente tem. Então, dentro desses limites, tentamos fazer, podemos até errar, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível o repasse. Quanto está sendo investido na campanha policial, eu não sei. não tenho ideia, isso não é a pasta minha, existe orçamento descentralizado, cada pasta tem a sua, não é a pasta de publicidade do Estado, ela não está dentro da fazenda. Com relação ao regime de recuperação fiscal, só para esclarecer, senhora, com relação à questão que foi dada de redução de 46%, é, a lei de responsabilidade fiscal, ela é extremamente clara. Quando você ultrapassa o limite máximo, você tem dois quadrimestres para convergir a este limite. Se isso fosse aplicado ao Estado de Minas Gerais, teríamos que reduzir em 46% a despesa de pessoal de ativo, porque em ativo você não reduz. Então, você teria, essa é a explicação que está no relatório, você teria, por obrigação da lei de responsabilidade fiscal, o que é afastado a partir do regime de recuperação fiscal, na apresentação que eu fiz, coloquei lá, é a exceção existente na lei complementar 159, ela afasta essa e afasta a questão de crédito. Então, pelo contrário, o regime de recuperação fiscal, ele ajuda na manutenção da situação existente, obviamente, buscando a redução, você tem que ter uma perspectiva de redução. Então, é importante dizer para a senhora isso, no regime de recuperação fiscal, ele afasta essa exigência da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho, pelo contrário, ele preserva mais o servidor. A ideia é essa. Pelo contrário, a gente sabe que é inviável, você vai demitir 46% do seu monte de obra? Isso não existe, não está nenhuma diretriz nossa com relação ao plano de recuperação fiscal. Vou deixar isso extremamente claro. Não existe diretriz de governo no sentido de fazer essa redução de despesas de pessoal. Precisamos, sim, trazer mais eficiência para o Estado. Acho que isso aqui é inquestionável. Todos, agora, não existe, em nenhuma hipótese, essa questão de 46%. Com relação à política de pessoal, ela está completamente comprometida. Como eu falei, eu não consigo pagar o salário em dia. Então, dentro do plano de recuperação fiscal, ele prevê o cumprimento de todas as exigências legais, ele tem que ter isso. Isso é incrível do Tesouro Nacional e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Você está cumprindo o índice da saúde? Você está cumprindo o índice da educação? Você está cumprindo os preceitos legais? Então, isso é conceitual. Não há, eu não tenho como fugir desse processo. Agora, política de recurso humano no sentido de majoração de salário, isso sim tem que ser visto a partir da possibilidade de caixa. Não há vedação, eu vou insistir nisso, não há vedação com relação à revisão geral. Não há vedação. Agora, toda responsabilidade, a gente tem que ter responsabilidade. Eu posso dar um aumento salarial que eu não tenho capacidade de pagar? Eu acho que isso não é possível. Acho que seria irresponsável. Então, é possível fazer a revisão? É possível fazer a revisão, desde que haja recursos suficientes para que seja feito isso. Então, eu entendo que o plano de recuperação fiscal, ele vai voltar, ele trará um reequilíbrio às contas, que poderá, no médio e longo prazo, trazer um projeto, uma política de recursos humanos mais aderente à necessidade do servidor, eu não tenho dúvida, mas, por enquanto, eu acho impossível a gente discutir uma questão de pensar em aumento salarial neste momento. O ano que vem, vamos avaliar. O que a senhora está citando é a questão de uma negociação com os militares, segurança. Vamos avaliar o ano que vem, é isso que está sendo escrito, vamos avaliar. Neste momento, a gente está buscando o pagamento salário em dia. É isso. Para a réplica. É importante a gente se dedicar mais a compreender os impactos do regime de recuperação fiscal na vida dos servidores. A questão da previdência, também, que tem forte impacto. Há uma expectativa de que essa questão da revisão da segurança pública seja enviado rápido aqui para a Assembleia. Então, é por isso que eu questionei, porque nós precisamos compreender o tempo que o governo vai trazer. O governo tem um piso salarial da educação que sequer precisa de encaminhar qualquer questão aqui para casa, porque já está previsto na Constituição e não apresentou nenhuma proposta. O que eu estou dizendo, secretário, e vou continuar insistindo, o tratamento diferenciado é péssimo, porque vocês fizeram, em algumas coisas, a herança é maldita, em outras, vocês justificam o que o governo passado fez para continuar fazendo. o contraditório, porque a semana inteira foi esse debate da herança, do que foi herdado, etc., mas, na discussão do funcionalismo, vocês justificam, era assim, ano passado, a gente manteve. É péssimo, porque o governo está dizendo assim, olha, este servidor é mais importante do que este para a sociedade, porque este eu estou pagando primeiro. Vocês pagaram, a gente ganha 40 mil reais e deixaram auxiliar de serviço de salário mínimo sem receber, ou com parcelamento que deve terminar por agora. é essa diferenciação que eu critico, continuarei criticando. De fato, foi uma decisão, por isso eu estou questionando a decisão, eu quero discutir essa decisão para que ela não se repita. E eu antecipo, presidente, para finalizar, exatamente o final desse ano, porque esse ano todo vocês justificaram as dificuldades, os problemas, o parcelamento em relação ao governo anterior. 2019 já é governo de vocês, o que quer dizer é que o 13º desse ano é de vocês e o que será feito é responsabilidade de vocês. Eu já antecipo, secretário, um posicionamento no final da minha réplica que é inaceitável política diferenciada. Vocês têm hoje, vocês receberam dinheiro para quitar integralmente o 13º da educação. Vocês pegaram o dinheiro da educação e quitaram de outros setores, porque, se a gente tem recurso vinculado, foi isso que vocês fizeram. E é por isso o nosso debate do mínimo constitucional das áreas de saúde e das áreas da educação, porque a gente tem recurso vinculado. Por isso que, em outros estados, a conta da educação é separada, porque há recurso vinculado. Hoje, o que vocês receberam de cota, salário e educação, dá para pagar o 13º integral. Mas aí nós corremos um risco de ver, ao final do ano, uma política de diferenciação. Todos são importantes. Todos os servidores públicos são importantes. A sociedade quer a segurança pública, ela quer ser atendida no hospital, ela quer ser atendida na repartição pública, ela quer a professora valorizada. Então, esse é o debate que eu acho que precisa ser aprofundado aqui. E tem uma diferença, a revisão geral prevista na Constituição não é aumento. Aí vocês estão misturando os conceitos, porque dá uma falsa ideia de que a discussão salarial está ok, e não está ok. Pelo regime de recuperação fiscal, não estará. É diferente a recuperação, o que é previsto na Constituição, de aumento ou de outras questões que possam ser comprometidas. Obrigada, presidente, desculpa o tempo. Imagina. A gente lembrar aqui que essa rigidez com relação ao tempo é mais para a gente ter uma reunião rápida e aí após a reunião falta aqui, até deixo aqui o recado para todos os colegas que estão aí nos seus gabinetes acompanhando, que porventura queiram vir aqui presente, faltam só quatro deputados presentes para poderem se manifestar. Então, após essa manifestação, nós estamos com o tempo tranquilo, são 11h15 da manhã ainda, aí eu pretendo abrir para considerações finais e assim estabelecer um diálogo até do que foi debatido aqui na casa. Com a palavra, deputado, é doutor Jean Freire. Obrigado, bom dia, deputado, parabéns pela condição dos trabalhos, cumprimento todos os servidores públicos aqui presentes, pessoal da Colônia, parabéns vocês, durante toda a semana foram vários momentos do Fiscaliza Assembleia que eu vi vocês aqui presentes. Parabéns e também sempre presente na nossa Comissão de Saúde. Bom dia, secretário, prazer imenso tê-lo aqui. A minha primeira pergunta é muito rápida, creio eu que a resposta também deverá ser muito rápida. Secretário, eu gostaria de saber quanto do PPAG foi pago até hoje, nesse ano. O senhor comentou hoje, me parece, aqui, eu tive que sair, mas o deputado Vigília me comentou aqui, o senhor falou também um pouco sobre a nota mineira, foi questionado aqui. Existe um projeto de minha autoria que foi anexado ao PL 2565, 2015, que também trata desse tema. Eu queria que o senhor comentasse mais sobre esse tema, a possibilidade de a gente ter isso aqui. A gente entende que tem que ser, que está em crise, nós temos discutido isso na nossa bancada, de oposição, e procurando apresentar propostas. essa seria uma proposta. E outra questão, secretário, eu venho do Vale de Ectionha e nós temos muitas riquezas por lá. O que o Estado pensa, ou se já pensou, se já estudou, alguma possibilidade de arrecadar mais com isso? O que a gente vê, por exemplo, na monocultura de eucalipto é outros estados arrecadando, e a riqueza que é gerada aqui, gerando lucro lá em outros estados, é uma questão. A outra questão de rochas ornamentais, que nós geramos muita riqueza no Jequichonha, no Mucuri, também, que gera, é levada daqui, explorada aqui, gera mais riquezas lá. Se há algo que poderia se pensar em relação a isso, para que nós possamos gerar mais riqueza aqui no Estado de Minas Gerais, somente nessas regiões. A questão do lítio, secretário, se não me engano, o Estado adquiriu parte da Companhia Brasileira de Lítio, da CBL, e hoje nós temos por volta de 80% do lítio brasileiro no Vale do Jequichonha, especificamente em duas cidades, Itinga e Araçuaí, mas que não está na mão da Companhia Brasileira de Lítio. Mas, tendo Minas Gerais, e aí, especificamente, essas regiões detentoras dessa riqueza, o lítio, hoje, considerado aí o petróleo branco, a gente compreende que uma das maiores riquezas do Estado é o nióbio, e hoje nós temos esse lítio, sendo Minas Gerais o Vale do Jequichonha detentor de 80% da reserva brasileira. O que o Estado vem pensando em relação a isso? A possibilidade de Minas Gerais e o Vale do Jequichonha arrecadar mais com isso. São essas as minhas perguntas. Três minutos certinhos. Obrigado, deputado. Doutor Jean. Quanto do PPAG foi pago esse ano? Eu não tenho essa informação, mas eu me comprometo a trazer para o senhor, remeter o senhor, eu não teria, eu não preparei essa informação, então eu não teria, mas assumo o compromisso de repassar o senhor ainda hoje essa informação. Com relação à nota mineira, sim, faz parte, o governador pediu para a gente desenvolver esse processo com relação a desenvolver uma nota mineira no sentido de trazer uma melhora de arrecadação para o Estado. O Estado tem uma deficiência de tecnologia da informação, a Secretaria de Fazenda tem uma deficiência, a gente está investindo nos limites possíveis, a gente está investindo no desenvolvimento deste produto e a gente colocou que em dezembro de 2020 a possibilidade de a gente começar a trabalhar isso. Isso em função da necessidade, quando você faz a nota fiscal mineira, você tem uma necessidade de arregimentar um volume de notas fiscais bastante relevante. Hoje a gente está na faixa, se eu não me engano, 30, 40 milhões de notas fiscais mês. É isso, não é? 90 milhões de notas fiscais mês. A gente entende que tem que ser na caixa dos 300 milhões de notas fiscais mês no sentido de trazer mais eficiência para esse processo. Mas ele está em andamento, mas se o senhor quiser, a gente vem aqui com a equipe técnica para debater com o senhor, para conversar sobre essa questão, a gente quer agregar todas as propostas, sem dúvida nenhuma. Então, com relação a isso, sim. Com relação ao desenvolvimento da região do Jequitonha, a questão do Litz, o senhor colocou, temos todo o interesse em propor, em fomentar essa situação do desenvolvimento econômico. Eu não teria muita pertinência para desenvolver esse assunto com o senhor, porque isso é muito mais da área de desenvolvimento econômico e tem, sim, políticas próprias, no sentido de fazer o desenvolvimento regional, principalmente na região norte do estado de Minas Gerais. Então, eu não teria muita possibilidade de colocar para o senhor, mas eu tenho certeza que isso faz parte do desenvolvimento. A gente tem trabalhado muito a atração de investimento, principalmente no norte de Minas, nessa questão da atração das gerações de energia de célula fotovoltaica, enfim, isso tem sido fortemente colocado dentro do estado de Minas, de Minas Gerais, mas eu levo essa demanda do senhor com relação para o secretário de desenvolvimento econômico para debater de uma forma mais profunda com o senhor, de forma mais pertinente. Dois minutos para a réplica. Sobre o PP, agência secretária, eu tenho sido enfático nessa questão com todos os secretários, porque a gente tem aí, no total, de mais de 100 bilhões de orçamento deste ano, 20 milhões destinado ao PPAG. A gente vai até o povo, escuta o povo, chama o povo aqui, estamos dialogando agora, começando segunda-feira na região do norte de Minas, depois no sul, depois no nordeste de Minas. E as pessoas não verem isso sendo efetuado. Eu acho que essa é uma emenda que deveria ser impositiva quando ela vem dos olhares do povo, deveria ser impositiva. e a resposta, eu disse que a pergunta era muito rápida, a resposta também seria muito rápida, porque dos 20 milhões, o Estado pagou até hoje 0,08%. Isso nunca aconteceu na história do Plano Plurianual de Ação Governamental. Então, eu peço e tem sido enfático nessa questão com todos os secretários, para a gente dar uma olhada nessas questões, nessas emendas populares que foram tão debatidas, tão importantes, que visam sanar situações onde talvez o Estado não chegue na questão das comunidades tradicionais, na questão da violência contra a mulher, ou seja, são muitas entidades que querem fazer essa parceria com o Estado e ajudar o Estado a fazer essa política. Então, eu peço o empenho do senhor para essa questão. Queria fazer coro à fala da deputada Beatriz também na questão da política ser diferenciada para determinadas classes. Eu acho que não deveria ser. Eu acho que todo servidor público tem o mesmo direito, todas as áreas para o Estado andar bem, tem o mesmo direito e deve ter o mesmo respeito. E, para terminar, eu, como médico, como membro da Comissão também de Saúde, eu peço também que a saúde tenha esse mesmo direito das outras áreas e peço aí para fazer um esforço conjunto com o governo, junto ao governo com os outros secretários, para que sejam feitos os pagamentos da saúde. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jean. Com a palavra agora a deputada Marília Campos. Eu perdi um pouco o debate, então, pode ser que eu fale algumas questões que já foram colocadas. Eu estava na Comissão de Mulheres, mas queria cumprimentá-lo, senhor secretário, toda a sua equipe, seja bem-vindo à Assembleia, cumprimentar o deputado Bartô, e na pessoa do Bartô eu cumprimento todos os deputados, também deputada Celise, na pessoa de quem eu cumprimento as deputadas, sem deixar, também de cumprimentar o movimento Somos Todos Colônia, saudar essa decisão do secretário, que felizmente atendeu a reivindicação de marcar a reunião. Nós estamos com a expectativa de que a reparação seja feita com todos vocês. Vamos lá. Secretário, o senhor colocou problemas todos, muito estruturais, e eu entendo que os problemas estruturais não são problemas de um governo ou de outro, de problemas da receita, problemas dos déficits, problemas da despesa, são problemas estruturais que não afetam apenas um mandato, mas, historicamente, a economia e o equilíbrio fiscal de Minas Gerais tem sido muito comprometido. Eu quero colocar três questões, então, deputado Bartô, eu vou abrir mão da minha réplica para eu poder falar no tempo designado. o problema da previdência que o senhor coloca que é um problema crescente, que estava com déficit de 11,9 bilhões podendo chegar a 20 bilhões em 2020, não é isso? Um problema que poderá ser agravado com a reforma da previdência. Eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas eu cheguei, inclusive, a questionar o secretário Otto de Planejamento, a dívida de Minas Gerais poderá passar a 594 bilhões se o regime de capitalização for aprovado, porque nós sabemos que o regime de capitalização ele esteriliza um pouco o orçamento do Estado, uma vez que as novas contribuições vão ser depositadas em um fundo para pagar o futuro e a previdência, os benefícios ficam sem essa receita dos novos contribuintes. Então, como eu estou entendendo que o senhor trata não só por problemas de curto prazo, de médio prazo, mas de longo prazo, se hoje nós temos uma crise no equilíbrio de Minas Gerais, particularmente no que diz respeito à previdência, essa situação poderá, em muito, ser agravada se a reforma da previdência passar nos moldes em que está colocada. Portanto, eu quero dizer com isso que a solução para Minas Gerais não basta a solução dentro do território, dentro da gestão, soluções políticas que merecem uma articulação também em Brasília para que, no caso, essa reforma não passe do jeito que está para não agravar a situação do Estado de Minas Gerais. Segundo, que é a questão que eu queria colocar é sobre os projetos que o governo enviou. são vários, mas eu queria focar no projeto de recuperação fiscal, no regime de recuperação fiscal. O governo manda, e para mim é inédito, eu acho que as outras experiências não foram bem assim, primeiro um pedido de autorização. Então, nós estaremos não discutindo em si mesmo o regime de recuperação fiscal, mas, num primeiro momento, a autorização do legislativo para que o Estado faça a adesão ao regime de recuperação fiscal. Eu gostaria de saber por quê. Por que esse primeiro projeto que é de autorização? Autorização para que o Estado celebre esse convênio, essa adesão. Por que esse pedido de autorização? E eu já coloco a minha posição, secretário, que eu acho que não será esse regime de recuperação fiscal que vai tirar Minas do atoleiro. Por que Minas, nesse regime, ele prevê não só um processo de desestatização, que certamente a Assembleia, se ela for voz do povo de Minas Gerais, e hoje nós temos inclusive pesquisa, a população de Minas Gerais discorda do processo de privatização das suas estatais, seja porque é corte de direitos, então, certamente, terá muita dificuldade em aprovar esse regime aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E até porque nós sabemos que os estados que estão se recuperando não vêm por esse processo de recuperação, de regime de recuperação fiscal, vêm pelo aumento de receita, como é o caso de Minas Gerais, que teve uma elevação dos royalties do petróleo no estado do Rio de Janeiro. Então, já queria deixar essa pergunta. e a outra na questão da questão tributária. Também, nós teremos que resolver o problema de Minas na questão da receita. O senhor colocou algumas alternativas que é... Já passou o meu tempo, mas só concluindo, então, na questão do regime, na questão da reforma tributária, eu não sou contra aumentar tributo, eu não sou contra imposto. O que existe no Brasil hoje, é um problema sério que cobra mais de quem tem menos. Então, a reforma tributária que tem que ser discutida e está sendo discutida, e eu acredito que poderá caminhar nessa perspectiva de inverter. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Eu queria saber se tem algum estudo por parte do governo do estado em relação ao ITCD, que é um dos impostos que nós temos, que comparado a outros estados, nós cobramos menos em relação a outros estados. Eu gostaria de saber se tem algum estudo em relação a esse imposto. Obrigada. Obrigado, deputada Marília Campos. Com relação à previdência, na proposta de reforma à previdência, a capitalização foi tirada. Na Câmara dos Deputados, a capitalização foi apresentada e ela, até onde o senhor pode estar equivocado. Eu posso só dar uma informação para o senhor? Ela não foi tirada do serviço público, ela foi tirada do privado. Ela se mantém. Eu não tenho essa informação, vou averiguar, eu realmente acompanho, até por ser uma área que eu atuo, mas eu posso estar equivocado com essa informação. Eu, tirando a reforma da previdência com relação à capitalização, deputada, eu sou totalmente favorável à reforma. Sou totalmente favorável. Ela, sim, reduz a despesa. Não vou entrar no meio da capitalização. Tirando a capitalização, eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, que o regime próprio de previdência social, que é o do servidor público, estará mais equânimo, mais estabilizado. Hoje, nós temos um crescimento dele que não é, não acompanha nenhum tipo de receita. Não existe possibilidade, com o sistema previdenciário dos regimes próprios, hoje existentes, dele acompanhar a despesa. Não existe. Essa possibilidade não existe. Então, eu sou favorável. Não é culpa do servidor, eu vou deixar isso muito claro. O servidor está dentro das regras estabelecidas. A questão é do sistema previdenciário dos servidores. Precisa ser reformado. Nós temos servidor público se aposentando aos 20 e poucos anos, com 20 e poucos anos de contribuição, recebendo contribuição, recebendo aposentadoria durante 40 anos. Não é sustentável. Então, eu, que acompanho, trabalho em cima dessa área, eu não tenho dúvida da necessidade da reforma previdenciária. O modelo de capitalização é uma forma de financiamento. É uma forma de financiamento, diferente da proposta de reforma, que altera a idade de aposentadoria, tempo de contribuição. Isso tem que ser feito. Minha avaliação, está, deputada? Essa é minha avaliação. Com relação ao regime de recuperação fiscal, a proposta dos três, principalmente a da adesão que a senhora coloca como tendo colocada, eu preciso disso. Isso é exigência. A gente precisa aprovar vários itens, inclusive adesão. e pelo entendimento da casa com o poder executivo, esses foram os três primeiros projetos que foram colocados. Então, é uma discussão da casa com o poder executivo, da casa legislativa com o poder executivo. Então, a questão da adesão é uma pré-condição de se aderir, é necessário, a autorização, a Assembleia Legislativa tem que autorizar, esse é um ponto. E aí, a discussão de qual manda primeiro ou não foi uma discussão entre as casas, poder executivo e poder legislativo. A senhora colocou que não é a solução, a gente está aberto a propostas, a gente estuda a conta pública há algum tempo, não conseguimos entender, enxergar outra alternativa, mas isso não impede da casa legislativa apresentar proposta. A gente não enxergou, mas a Assembleia pode sim debater e trazer uma proposta que seja factiva. Nós temos um problema de caixa. não adianta eu trazer uma solução que ela se resolve daqui a dez anos ou daqui a oito anos ou que dependa do Congresso Nacional. Eu tenho que trazer uma solução, essa é a minha obrigação como gestor das finanças do Estado, que eu receba, que eu consiga pagar o salário em dia. Hoje ele não recebe. Hoje, ontem, quatro anos atrás, cinco anos atrás, ele não recebe em dia. A gente vai continuar com isso? Se a gente continuar com isso, a gente vai continuar pagando atrasado. E, aliás, pior, cada vez mais atrasado. A gente não resolve um problema fazendo a mesma coisa. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Então, a gente tem o que nós propusemos aqui, a Assembleia, nós entendemos como sendo a solução que não somos o dono da verdade. É claro, a Assembleia pode discutir, trazer soluções. Problema nenhum. Pelo contrário, vamos debater. É essa a proposta. Nossa visão técnica é essa. Agora, o debate, ele vai acontecer. e isso, graças a Deus, ele vai acontecer. Estamos num país que, graças a Deus, tem debate. Sobre a questão de corte de direitos, eu divirjo da senhora. Não há corte de direitos, até porque é garantido constitucionalmente. Não há possibilidade de se cortar direito. Nem aqui, nem no governo federal, isso é permitido. O que se propõe é rever o daqui para frente. Aquilo que já foi adquirido, em nenhum momento, nem eu vou ser taxativo, em nenhum momento, o plano de repressão fiscal vai revisar o que já está garantido. Não há essa possibilidade. Agora, daqui para frente, sim, temos que revisar. E é necessário. É por isso. Então, eu queria deixar muito claro para a senhora que corte de direitos, não existe isso, não existe nenhum artigo na Lei Complementar 159 que fala em corte de direitos. Isso é muito importante. o que há adequação da legislação do servidor público federal à legislação estadual. E que daqui para frente, em nenhum momento, se toca no passado. Daqui para frente, se for aprovado na casa, terá que ser revisto. A desestatização também é outro item. É uma questão de visão. Eu tenho uma visão, a senhora tem outra visão. Eu acho necessário, por vários motivos, não vem aqui, eu não vou discutir, mas sim, acho como necessário. não só para compor uma estabilidade econômica financeira, mas em função da eficiência. Em função de empresas que não vão conseguir atender a demanda da sociedade mineira nos próximos anos. Agora, é uma discussão, é um debate, como a senhora mesmo colocou. A população está contra, é um debate que está sendo colocado aqui na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa será soberana. O que for decidido será cumprido. Com relação ao Rio de Janeiro, que a senhora cita, que não resolveu o problema, que resolveu vir receita de royalties, a receita de royalties estava dentro do plano de reparação fiscal. Faz parte do planejamento. Não foi um acidente. Há um planejamento em cima disso, com todos os conservadorismos de uma receita que é variável, mas eu entendo que lá para quem vivenciou, em fevereiro, em janeiro de 2018, havia quatro meses de salário atrasado. Estou falando de janeiro de 2018. Em 2018, em dezembro, o 13º foi pago em dia e os salários em dia. Até hoje, o salário está sendo pago em dia lá. O aumento do custeio da saúde e da educação lá foi de quase 50% depois do plano. Então, ele tem problemas? Claro que tem. O plano foi feito há mais de dois anos. Foi feito em um ambiente muito hostil, uma situação bastante ruim, mas que precisa de aprimoramento, sem dúvida nenhuma. A gente entende isso e eu reforço isso. Agora, não enxergamos outra solução. E mais, se fosse realmente tão ruim, por que o estado do Rio de Janeiro não saiu até hoje dele? É um estado de adesão. Você pode sair a qualquer momento. Você pode solicitar a saída do plano. Se ele realmente é tão prejudicial ao servidor público, porque trouxe o salário em dia, se ele é tão prejudicial para o custeio da máquina pública que aumentou o custeio, vamos sair dele. Não foi isso. Pelo contrário, não foi isso que eu vi do governo do estado do Rio de Janeiro. O governador reenfatizou a necessidade de permanência no plano. O atual secretário de Fazenda enfatizou a necessidade de permanência e são visões distintas, ideologicamente distintas. O governador que assumiu lá tem uma visão ideológica distinta do governador antigo. Então, quer dizer, será que foi tão ruim? Eu acho que é importante a gente avaliar. Com relação à reforma tributária, a senhora perguntou especificamente com relação ao ITCD, não, o ITCD, hoje, não há previsão de aumento de taxa desse imposto previsto. A orientação do governador é para não majorar nenhuma alíquota com relação a imposto. Ele deixou isso extremamente claro. Então, respondendo objetivamente à resposta da senhora, não há uma previsão de majoração de alíquota no ITCD. Obrigado. Obrigado. Próximo a falar, deputada Celise da Viola. Bom dia a todas e a todos. Eu quero, mais uma vez, aqui, também os que nos assistem pela TV Assembleia, eu quero, mais uma vez, parabenizar o nosso presidente da casa pela iniciativa do Assembleia Fiscaliza, porque eu acho, secretário, muito importante essa aproximação do executivo com o legislativo, esse diálogo, essa prestação de contas e essa troca de ideias, até para facilitar o entendimento da gente, dos projetos que estão vindo e o objetivo que isso tem, isso tem facilitado muito. Eu cumprimento as minhas colegas e os meus colegas, faço no nome do presidente, deputado Bartô, e cumprimento o senhor, secretário, de uma forma muito especial, agradecendo todo o empenho que a secretaria tem feito em nos atender e nos receber, toda a sua equipe que nos trata de forma tão especial, e parabenizar o grupo da sua secretaria pelo trabalho que ele tem que vai fazendo, inclusive eu faço parte da Frente Parlamentar da Desburocratização, Então, todo aquele empenho e todo o trabalho que vocês estão fazendo para exatamente acabar com isso, facilitar os empreendimentos em Minas, é um trabalho muito bacana e eu parabenizo o senhor e toda a equipe por esse trabalho que estão fazendo de uma forma tão dedicada, já tive a oportunidade de estar lá com a frente e perceber o empenho para que isso realmente aconteça. Isso é importante, eu acho que o objetivo fundamental do governo era esse, facilitar empreendimentos e é isso que a gente precisa. Então, quero parabenizar o senhor e sua equipe por isso. Eu tenho aqui algumas dúvidas, se estiver sendo repetitiva, o senhor me perdoa, nós estávamos na Comissão das Mulheres, com a diminuição de servidores, que é uma proposta e a gente sabe que ela tem que acontecer, como que vai ser mantido o atendimento ao público pela Secretaria da Fazenda? É uma questão. A proposta de desenvolvimento econômico, que é do governo de empreendimento e geração de emprego, que é tão importante para a gente, quais as ações que a Secretaria está desenvolvendo para que a gente cumpra esse objetivo. A ampliação da recuperação de crédito tributário, que tem sido feito para isso acontecer, e mesmo com a liminar, para não pagamento da dívida com a União, por que a gente explica a necessidade da adesão ao plano. E eu faço essa indegação e justifico. Eu acho que é necessário, estou pronta para fazer, apoiar. Eu acho que é a única saída que a gente tem, mas é importante ficar claro a necessidade para que não haja essa contradição, às vezes, de alguns colegas. eu acho que esse momento a gente precisa de uma união muito grande para fazer Minas andar. Então, acho que aqui nós somos representantes do povo de Minas, então, nós temos que ser Minas, nós temos que fazer o nosso Estado levantar. Já vou encerrar a adesão da recuperação fiscal. Também, quero que o senhor diga assim, se ela, obrigatoriamente, faz a gente abrir mão da Lei Candir. Só para a gente especificar isso. Obrigada, deputada. Obrigado, deputada Celise. Obrigado, aí, sempre pelo apoio. Com relação à diminuição de servidores, quais as propostas de atendimento, nós desenvolvemos, a gente colocou a questão, por exemplo, do EPTA, que é o plano, que é o processo digital, ou seja, toda a tramitação ocorrerá dentro de um processo eletrônico, você vai ter acesso em qualquer lugar de onde você estiver, em Minas, em Belo Horizonte, Uberaba, no norte do país, em outro país, você vai ter a capacidade de acessar. Ainda colocamos a questão do domicílio eletrônico, do domicílio eletrônico, que vai possibilitar a interação com relação aos contribuintes, que ele não necessitará ir pessoalmente à fazenda. ou seja, a ideia é criar um ambiente suficiente para que o contribuinte tenha cada vez uma interatividade pela rede, pela internet, ou seja, ele não precisa fazer o deslocamento, e a gente otimizar, trazer mais inteligência para o processo de atendimento ao contribuinte. Eu acho que o senhor está falando sobre atendimento ao contribuinte. Obviamente, a gente acha que não acabará a necessidade do atendimento físico, isso eu queria deixar bem claro, mas a gente quer que seja muito mais por uma opção do contribuinte do que propriamente por uma necessidade do contribuinte. Então, a gente está em um processo de criar ferramentas cada vez mais interativas com o contribuinte para que ele consiga desenvolver melhor, interagir melhor com o Estado. Também estamos pensando na questão melhorando ainda mais criar atendimentos especializados via teletrabalho, uma coisa que a gente está desenvolvendo, o próprio auditor fiscal desenvolver, fazer teletrabalho e com isso ele traz mais eficiência para o processo, está sendo analisado. Enfim, ações que propiciarão lá no futuro, já estão ocorrendo, mas lá no futuro cada vez mais, mesmo com a redução dos servidores, um atendimento cada vez mais qualificado ao contribuinte. A recuperação de crédito tributário, isso que a senhora colocou, é verdade, nós temos trabalhado sistematicamente na melhora disso, apresentamos uma curva de melhora dessa receita, é uma receita que é um trabalho forte da receita estadual, no sentido de criar situações em que o crédito ali consignado, que origina a autuação, por exemplo, ele traga aí uma consistência técnica e isso traria uma possibilidade de retorno, de recuperação desse crédito muito mais adequada do que hoje nós temos. Ainda com relação, a senhora perguntou, eliminar da dívida, se isso seria suficiente para não se fazer o plano. Vamos lembrar que a dívida, o primeiro instrumento com relação ao não pagamento de dívida é uma eliminar, é um instrumento juridicamente frágil. E nessa, em reunião de conciliações que a gente vem fazendo com o ministro Luiz Fux, que é o responsável por essa eliminar, ele tem colocado de forma bastante clara e contundente que isso é na perspectiva de um acordo com a União. Então, a eliminar, ela tem, primeiro, a fragilidade como instrumento, segundo, é uma perspectiva dada pelo ministro de que haja um acordo com a União referente ao regime de recuperação fiscal. E, além de tudo, tem o custo financeiro desse processo. Uma eliminar, ela caracteriza o não pagamento e isso traz mora, isso traz juros, multa, e isso representa uma simulação que fizemos. E o regime de recuperação fiscal não tem essa característica. Então, se evoluirmos nos próximos três anos, o não pagamento de dívida através do plano de recuperação fiscal e evoluirmos através da eliminar, há uma diferença desfavorável ao Estado no valor de 6,17 bilhões de reais. Ou seja, além de toda essa fragilidade, como eu coloquei, ainda há um custo financeiro alto na situação de manutenção da eliminar. por último, a senhora pergunta com relação a abrir mão da lei Candir, não, o regime de recuperação fiscal não obriga ao Estado a abrir mão do que ele entende como de direito dele à questão da lei Candir. Ela discute, ela solicita que sejam retiradas ações inerentes à dívida que o Estado tem com a União, em nenhum momento ela trata da lei Candir. Para a réplica. eu agradeço os esclarecimentos, secretário, e eu vou aqui na minha réplica colocar só uma coisa que ficou faltando, uma questão que ficou faltando, e que aí o senhor responda quando der, quando o tempo der. É sobre a questão dos convênios com os municípios, se eles terão alguma restrição com relação ao regime de recuperação fiscal. Ok. Não, o convênio com os municípios permanece desde que ele esteja, eu vou até, para eu não errar para a senhora, Primeiro, a questão das emendas estão garantidas, não haverá, não há nenhum impacto com relação às emendas parlamentares, porque faz parte da Constituição do Estado. Então, a gente, não existe nenhuma vedação com relação aos convênios. Eu vou aqui ler o item que fala, para a gente ter a certeza de falar de forma correta. O que é vedado é a celebração de convênio que envolva transferência de recurso a outros entes. Agora, ressalvados convênios existentes, vinculações constitucionais, serviços essenciais, assistenciais e emergenciais, ou seja, há ressalva daquilo que é permitido dos convênios. Então, atendendo isso, e a gente entende que isso atende tanto a demanda das emendas quanto as outras demandas com relação à assistência social, saúde e emergencial, elas estão garantidas dentro do regime de reparação fiscal. Obrigado. Com a palavra, deputado Arte Berchir. Sou secretário Gustavo Barbosa, queria cumprimentá-lo, saudar toda a equipe, saudar aqui a figura do presidente e dos deputados que compõem essa bancada no dia de hoje. Eu sou vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Já estive na secretaria pautando temas sobre redução de impostos com desrespeito à pessoa com deficiência. Mas, no dia de hoje, aproveitando muito a presença do secretário aqui, eu quero sintetizar tudo aquilo que eu queria perguntar separadamente, questão de funcionário, de impostos. Eu queria sintetizar numa única pergunta. Eu queria que o secretário pudesse compartilhar comigo das três situações. O Estado de Minas Gerais, na situação que se encontra, o secretário Gustavo como médico e os deputados como parte dos medicamentos que precisa ser dado a esse paciente. Eu queria saber o estado do paciente, eu queria saber a importância da Assembleia na sua participação, muito especial com os PLs 1202, 1203 e 1205, se o senhor não sabe pelos nomes, cessão de creditícios da Codemig, privatização da Codemig e autorizar o Estado ao regime de recuperação fiscal, especialmente nesses três. Se esses três pudessem ser medicamentos, outras ações vão ser tomadas, como já estão pela própria secretaria, sem a nossa participação. O estado doente, o medicamento sendo esse, qual a importância da Assembleia na melhora, na recuperação desse paciente, uma vez a Assembleia apoiando o Estado e apoiando o secretário nessas iniciativas colocadas aqui. Obrigado, deputado. Achei bastante interessante a analogia que o senhor fez, eu acho bastante interessante o livro, gostei da, achei muito bacana. A questão é a seguinte, nós temos algumas questões de curtíssimo prazo, por exemplo, o pagamento 13º salário do servidor. O Estado, hoje, com as receitas correntes que ele tem, ele não tem capacidade, ele precisa de créditos extraordinários para buscar pagar o 13º em dia, de 2019. Então, essa urgência, aí é uma urgência de caixa, quer dizer, aquela situação como médico, olha, isso daqui, ele tem pelo menos para se manter vivo no sentido de conseguir pagar a quem deve, que é o 13º salário do servidor. com relação à venda da Codemig, então, só respondendo, isso é com relação à cessão de direitos creditícios da Codemig. Com relação à venda da Codemig e adesão, ainda dentro de um plano estrutural, aí já é uma mudança de, vamos assim, de curtíssimo prazo, de febre, alguma coisa assim, e uma de médio, longo prazo. Mais urgente. Mais urgente, essa daí. E as outras, não que não sejam urgentes, elas são necessárias, mas, com o efeito, perguntando sobre a ótica de efeito, o efeito é mais para médio e longo prazo. Não sei se eu consegui responder o senhor aquilo que o senhor colocou. Eu queria só ressaltar o porquê dessa nossa pergunta. No governo passado, eu estava aqui também. O governador Pimentel nos mandou aqui um projeto de lei que majorava o ICMS dos combustíveis. E, no dia dessa votação, nós já havíamos conversado sobre a responsabilidade dos deputados de apoiarem o governo naquele momento, e eu votei favorável naquele momento. Votei com o governo e, quando muitos dos colegas dos deputados tinham o medo do prejuízo político, eu fiquei com a responsabilidade do Estado. Eu não apoiei o governador eleito, o meu partido teve candidato, mas, eu fiz essa pergunta para poder entender qual a participação dos deputados e da Assembleia no processo de reconstrução do Estado. Que significado tem, que tamanho tem, então, deu para entender que o governo precisa e espera o apoio da Assembleia na reconstrução desse Estado. E eu já o fiz em outras oportunidades, fui prefeito, sei da responsabilidade que é ser executivo, sou hoje do Legislativo, os pedidos, as formas de agir são diferentes, aqui se cobra aumento de salário, aqui se cobra pagamento em dia, mas também temos que pautar a condição de dar ao Estado para poder cumprir essas metas. Então, eu manifesto favorável as iniciativas que o Estado está tomando e quero aqui, mais uma vez, ratificar a posição desse parlamentar em apoiar essas medidas visando, sobretudo, a recuperação do Estado. conta com o nosso apoio e, na medida do possível, interagir com a Secretaria em Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência e tudo aquilo que a gente pautar, também ser parceiro lá, que é uma das nossas bandeiras que carregamos aqui na Assembleia. Obrigado. Obrigado, deputado Duarte. Agora, com a palavra, a deputada Rosângela Reis. Bom dia a todos. Quero aqui saudar o presidente da comissão, o deputado Bartô, saudar também o secretário Gustavo Barbosa, dar as boas-vindas a esta casa. E é com muita alegria, secretário, que recebemos aqui nessa perspectiva de podermos apontar soluções para que o Estado possa voltar a caminhar. E eu quero saudar aqui a todos os secretários, os deputados aqui presentes. infelizmente, eu não pude aqui assistir à apresentação, mas o deputado Bartô me passou aqui um relatório aqui da apresentação. E é com muita perspectiva e com muito ânimo que a gente vê a proposta que o Estado traz para que ele possa fazer uma gestão responsável. Infelizmente, os governadores que passaram tiveram oportunidade de poder realizar uma gestão responsável e, infelizmente, não adotaram essa prática. E resgatar a confiança do povo mineiro nesta hora, ela é muito importante, dando exemplos. E o Estado está dando exemplo, os secretários estão dando exemplo, o governador está dando exemplo, e é importante que os outros órgãos também deem um exemplo de participação dentro desse projeto de governo. Eu quero deixar aqui o nosso mandato à disposição para que possamos fazer o trabalho conjunto, sim, de poder ver o Estado sair dessa crise que se encontra. eu estou na presidência da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e estaremos realizando no dia 29 uma audiência pública com os prefeitos, porque nós sabemos que tem mais de 500 municípios numa situação de não ter condições de fechar as suas contas. e, infelizmente, não é culpa desse governo, é uma situação que foi feita a retenção do IPVA e retenção do ICMS desses municípios e hoje eles estão realizando um bom trabalho, fazendo uma gestão responsável e não terá condição de fazer esse fechamento de contas, onde a nossa comissão tem a responsabilidade de fazer interlocução com o Tribunal de Contas aqui e para podermos encontrar soluções para que possam esses gestores não ficarem à mercê de aprovação dessas contas também no Tribunal e nas Câmaras Municipais. Então, isso nós estaremos realizando, essa discussão aqui. e fico muito feliz aqui quando o secretário também traz propostas aqui importantes para o pagamento do 13º salário, também para o pagamento dos precatórios, que houve uma situação aí no Estado sem pagar há muito tempo, a regularização dos consignados, dos servidores públicos, e é nessa perspectiva que nós temos que caminhar mesmo, não temos outra solução. Eu digo sempre que não tem jeito de fazer o bolo sem quebrar os ovos. Então, nós temos que fazer para chegar a fazer o bolo e ter condições de poder degustar dele, nós temos que fazer e dar a nossa contribuição, dar o sacrifício de cada um. então, eu vejo com muito bons olhos, vou assistir a sua apresentação, vou pedir aqui o CD para que possa assistir a apresentação, porque essa é uma secretaria estratégica, uma secretaria importante e é uma secretaria também de controle e de ação. Deus abençoe aí o senhor, a sua equipe também, pelo trabalho que tem realizado e estamos aí para poder caminhar de mãos dadas. Obrigada, Bartô, e eu dispenso aqui a minha réplica. Obrigado. A palavra. Obrigado, deputada Rosângela. A gente está sempre à disposição, como eu falei aqui, somos servidores públicos, eu acho que a gente tem que fazer isso, servir ao público da melhor forma possível e conte com a gente naquilo que for necessário para discutir com outras públicas, ajudar os municípios a encontrar caminhos, a gente fica à disposição para um debate tão importante e, como o senhor falou, de sistema de relevância para, no mínimo, 500 prefeitos aí. Então, a gente fica à disposição para essa discussão. Muito obrigado. Uma palavra ao deputado Arlen Santiago. Senhor presidente Bartô, senhoras deputadas, senhoras deputadas, senhoras deputadas, Gustavo. Gustavo, parabéns por você ter coragem de botar o seu CPF numa secretaria tão complicada como essa aí. E eu queria colocar para você que nós temos uma chance, depois desse vendaval que foi a administração do PT aqui em Montes Claros, aqui em Minas Gerais, depois do que foi esse vendaval realmente da farra da gastança, a gente tem que apoiar o governador Zema porque a gente está vendo seriedade e que as coisas venham a acontecer. Então, eu estarei votando favoravelmente ao regime de recuperação fiscal. Eu queria colocar para o senhor o seguinte, teve um projeto aqui no mandato passado do deputado Irã Barbosa que ele colocou para nós que a emenda dele aumentaria a arrecadação do Estado através de aumentar taxa minerária, algumas outras coisas, em dois bilhões de reais. E aí o ex-governador, talvez pelas amizades dele intensas, ele acabou vetando isso aí e aqui nós não tínhamos voto para derrubar. O senhor já viu essa emenda, esse projeto que foi do Irã Barbosa aqui, que poderia aumentar a arrecadação em dois bilhões, principalmente só da CBMM? Esse projeto poderia voltar? Outra questão é o seguinte, com relação à CEMIG nós estamos vendo que ela tem uma missão hoje em Minas Gerais, dificultar a vida do investidor e dificultar a vida do consumidor. É isso que está voltado à corporação CEMIG para isso. Inclusive, não obedecendo as questões da ANEEL. Por exemplo, na questão das usinas solares, nós estamos vendo que a CEMIG faz tudo para dificultar a vida de alguns e parece que ela está conseguindo, inclusive, se impor em Brasília, porque aí vai taxar o consumidor que for ou o investidor que for colocar a questão da energia solar. Eu gostaria que o senhor analisasse isso, porque realmente nós temos que defender o povo e parece que a ANEEL não quer defender o povo e a CEMIG também não. E ela, realmente, ela tem que privatizar, ou então ela perde a autórga em três anos, a não ser que a Codemig compre a CEMIG e, com isso, ela ganhe a autórga para a frente, porque, se ela privatizar, quem privatizar ganha a autórga, aí ela vai ter mais recursos. Na questão da Copasa, a concessão é dos municípios, não é do governo? Então, como é que você vai conceder isso aí? Inclusive, a Copasa, ela faz um subsídio cruzado, são poucos municípios que dão lucro e esse lucro é aplicado em cidades pequenas que mantêm os investimentos de água. Se alguém pega a concessão da Copasa, o que nós vamos acontecer, aí venceu daqui a 20 anos a concessão de tal município. Ele simplesmente não vai voltar. Então, na CEMIG nós somos favoráveis, na Copasa nós somos contra. Gostaria que o senhor mandasse analisar por que a Secretaria de Estado da Saúde está perdendo tanto recurso. Há pouco tempo atrás, no mês passado, eles devolveram 50 milhões de reais porque não deram conta de comprar um convênio desde 2007, comprar equipamentos para hospitais. Também, nessa semana, eles devolveram 24 milhões e tem um boato que até dezembro eles vão devolver 70 milhões de reais. Eu estive com o ministro, junto com o senador Carlos Viana, e ele colocou que a pior Secretaria de Saúde do Brasil é a daqui, não é de agora, já de algum tempo, mas a de agora não está conseguindo fazer essa interlocução e simplesmente o seguinte, ao invés de achar rumos para poder gastar o recurso que já está em caixa, o que eles fazem? Devolvam o dinheiro, resolvam o problema, de quem? Do secretário, mas não do povo. Eu gostaria também de colocar para o senhor, que eu estou ouvindo falar muito aí, acho que seria mais com o Otto, houve, no governo passado, depois de muita pressão, e eu era um opositor ferrenho do governo passado, nós vimos aí a questão do auxílio alimentação e o transporte dos funcionários da FEMIG. Isso aí deu uma calma e não agrega valor. E a gente ouve falar muito de que isso vai ser cortado. Eu acredito que seria muito problemático o corte desse, porque as pessoas, talvez, não teriam nem como ir trabalhar. Além disso, nós temos algumas outras coisas, como, por exemplo, funcionários da saúde que receberam o nome, ninguém já sabe, porque de algas, são 104 e o salário básico deles é menor do que o salário mínimo. Então, assim, é muito pouca coisa para ficar esse calinho de dentista aí. E tem também a questão de alguns desses aí que tem uma tal de gages, que é uma gratificação para os funcionários da saúde e que eles acabam não estar sendo isonômicos, alguns não estão recebendo. Então, dado há pouco tempo, a gente queria estar colocando isso aí e acho muito difícil teria que ter uma força tarefa na Secretaria de Estado da Saúde para que realmente a gente não ficasse devolvendo essa quantidade de milhões de reais do centro que os nossos hospitais precisam tanto de recursos. Muito obrigado pela paciência aí, presidente. A palavra, Gustavo Barbosa. Obrigado, deputado Arlen Santiago. Com relação a esse projeto de lei do deputado Irã Barbosa, eu confesso, realmente, eu vou correr atrás, eu não tenho essa informação, e eu corro atrás para falar, depois eu me cumprimento a conversar com o senhor sobre isso. Ok? Com relação à CEMIG, realmente, é uma situação em que, nos próximos anos, ela necessitará de um investimento muito alto, na casa de dezenas de bilhões de reais. Esses investimentos, ela não tem capacidade de geração própria e nem se alavancar o suficiente para fazer com que ele ocorra. E por que a necessidade de desinvestimento? Em várias coisas, mas, principalmente, em três usinas que você tem de geração, em que ela, como o senhor citou, ao vencimento das autógrafas, ela não teria capacidade de buscar, teria capacidade de fazer frente a pagar esse recurso. Então, a gente entende que é um problema gravíssimo em que, se a CEMIG ela perdendo essa situação, não teremos mais uma empresa. a CEMIG estaria completamente fragilizada frente a essa situação. Com relação à Copasa, realmente, a concessão dos municípios está certíssima, existe o subsídio cruzado, o que está sendo discutido, acompanho, tenho certeza, acompanho bastante o debate no Congresso Nacional, com o novo marco regulatório. Isso supriria a questão do subsídio cruzado, ou seja, a regionalização teria a possibilidade de se criar, por exemplo, uma região norte que realmente tem problema com relação ao equilíbrio de uma empresa atuando exclusivamente ali, vésse uma região de Belo Horizonte, por exemplo, que tem todo um ticket médio que daria sustentabilidade nisso daí. O que eu afirmo para o senhor, que todas as ações, elas, em nenhum momento, têm como intenção prejudicar o mineiro. O que ocorrerá, e isso será levado em consideração, é meritório o que o senhor está colocando, mas isso ocorrerá dentro de uma razoabilidade. Isso eu afirmo para o senhor. E a gente esperando esse marco equilatório para ver como fazer nesse processo. Ainda dentro da saúde, a perda de recursos, eu sei que ocorre, de vez em quando, a perda de recursos, mas eu vou levar essa demanda, o volume que o senhor colocou, um volume bastante alto, eu vou levar, eu me comprometo a falar com o secretário Carlos, que é o responsável pela saúde, no sentido de ver o que está acontecendo, se a gente pode colaborar, enfim, como o senhor falou, não tem sentido do Estado carente de recursos, devolver recursos, principalmente na área da saúde. O auxílio, alimentação, transporte, FEMIGS, e algumas carreiras de saúde, isonomia, de pagamento, enfim, isso tudo num bolo só, eu também me comprometo a levar para o Otto com relação a isso, que é quem discute política de recursos humanos, para que a gente veja como pode ser feito. Lembrando sempre a questão das limitações financeiras, mas, sim, eu assumo o compromisso de levar para o senhor também essa pauta com o secretário Otto. Considerações finais, 30 segundos, porque eu pensei que você tinha utilizado elas no seu... Nós vamos abrir para a discussão depois também, doutor. Vamos, sim. Uma outra questão, Gustavo, nós estamos até vendo ali os cartazes, a luta pela... essa questão da rancenia é uma luta justa, em que todos participamos, situação, oposição, foi criado isso e a gente precisa realmente de achar um caminho. É lógico que não vai se pagar todo mundo ao mesmo tempo, temos as restrições aí, mas é um grupo que está penalizado há muitos anos e seria bastante interessante a gente abrir uma questão de diálogo, parece que já chegaram aí a um número certo, seriam 600 e poucas pessoas, e o restante aí é ver a disponibilidade do Estado, que depois do furacão que passou aí, passou primeiro lá no Rio Grande do Sul e quebrou para o resto da vida, e passou aqui em Minas Gerais e, quem sabe, o senhor e o Zema consigam equilibrar essas questões. Obrigado. Com a palavra, agora eu, para fazer minhas perguntas. Mais uma vez, seja bem-vindo, Gustavo. Vou tentar ser rápido aqui para poder estar tendo tempo. A gente vê a situação de Minas Gerais realmente muito complicada, aí a gente vê um Estado devastado. Gosto muito de falar que foram gafanhotos que passaram por aqui, porque, por onde passaram, criaram um buraco muito grande. E isso a gente percebe devido às visitas que os deputados normalmente fazem. Eu costumo visitar bastante o interior de Minas. e, por onde eu passo, o povo está pedindo dinheiro, precisa de dinheiro. E eu tenho que explicar para eles que hoje a situação do Estado, infelizmente, não é atender ao público, e sim conseguir ser sustentável e se segurar o que tem para poder continuar sendo realmente um Estado prestando serviço. Então, com isso, a foca do Estado maior é em gerar caixa, gerar fluxo de caixa, que isso seria diminuindo a despesa e aumentando receita. Aumentando receita de forma extraordinária, como as vendas estatais, do qual eu sou bastante defensor, bem como também outras análises. Por exemplo, a questão de imóveis. Fica aqui a minha primeira pergunta. Está sendo analisado imóveis, venda de imóveis. Inclusive, eu acompanhei um trabalho feito na Prefeitura de São Paulo com relação a estudo de indicadores de tamanho de eficiência por número de pessoas e que chegou à conclusão que dá para diminuir bastante o número de imóveis que estavam sendo utilizados. Assim sendo, é um Estado que procura fluxo de caixa, fica realmente bem desconfortável. Estou aqui para julgar o governo. Entendo que é a posição de vocês, vocês entendem que o aumento de uma receita, o aumento de um imposto, a manutenção do imposto que está vigente, mais aumento dos próximos anos, que isso é a visão que fica, seja necessário para estar compondo caixa. Porém, eu vejo muito estudos ligados à curva de Laffer, por exemplo, então, eu queria que você comentasse um pouquinho, visto que ela não atinge a questão de... Como é que se diz? Fugiu a palavra aqui, gente. Mas, enfim, a curva de Laffer atinge vários problemas, inclusive, como que é o aumento de receita visto a baixa elasticidade que eu utilizar. Mas, foge a questão de elasticidade porque vai para informalidade também. Enfim, então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. A questão de... De até como, se vocês chegaram a analisar a questão do aumento de imposto de gasolina e como que ficou o retorno disso. Quando a gente viaja os interiores de Minas, todos os cantos de Minas estão sem posto de gasolina porque o pessoal espera passar a fronteira para poder colocar gasolina. Você pega aí uma faixa de 50 quilômetros para dentro do estado de Minas Gerais, não tem posto nenhum de gasolina nesse contorno todo. Então, isso daí deixa a gente um pouco preocupado e por isso que a gente defende a baixa imposto. Meu tempo já excedeu. Queria falar também sobre a Lei Candir, rapidamente, sobre a necessidade da gente retirar esse... Essa... Eu não falo nem que é isenção de imposto porque o importador deixa de pagar, o exportador deixa de pagar, mas passa para a atribuição, fica para todo o povo brasileiro. Porque, uma vez que a União tem que repassar para o Estado, então, você não está fazendo uma isenção tributária, você está repassando a obrigação de pagar, que seria de quem está exportando para todo o povo brasileiro, uma vez que a União tem que repassar esse recurso para a gente. Então, como que ficaria, pelo menos, o debate sobre o minério, que faria uma grande diferença para as nossas receitas e que deixaria de ser um crédito futuro a receber, como é a questão da Lei Candir, e passa a ser realmente um crédito vigente. Bem, basicamente, são essas questões que eu queria que você comentasse, principalmente na questão da despesa também, como baixar, atingindo os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal, que já foram ultrapassados. então, como que você iria atingir esses índices, se você poderia estar despedindo pessoas de fato, e como que seria essa ordem, e como, se vocês já colocaram isso em prática, o planejamento, para poder atingir ali o número de pessoas que podem ser demitidas. Obrigado. Obrigado, deputado Bartô. Com relação aos imóveis, o Estado de Minas Gerais possui uma carteira imobiliária bastante relevante, em sua maioria, imóveis de uso próprio, imóveis que são utilizados para as escolas estaduais, hospitais estaduais, essa é a grande maioria da carteira imobiliária do Estado, são o que a gente chama de imóveis quartéis, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, então, essa é a grande, maciça maioria da carteira imobiliária do Estado de Minas Gerais. No caso daqueles imóveis que a gente tem possibilidade de vender, ou seja, gerar liquidez com essa carteira imobiliária, aproximadamente 500 imóveis estão nessa situação. A gente está buscando gerar liquidez com isso, porque não tem sentido o Estado ter imóveis que não é para uso próprio, temos prédios, temos galpões, temos situações variadas aqui de imóveis, semana passada, começamos a dar, depois de uma adequação de todo o processo de alienação do imóvel, existe toda uma complexidade nisso, existe a necessidade de uma regularização fundiária urbana do processo, exige passar pela licitação a 8666, discussão com o Tribunal de Contas do modelo de precificação do imóvel, então, depois de superar tudo isso, na sexta-feira passada fizemos uma licitação para oito imóveis, se não me engano, são oito imóveis, um total de 16 milhões, ela teve a presença de interessados, mas deu deserta, mas a gente enxergou ali com bastante otimismo, a roda começou a rodar, ou seja, a gente criou um instrumento como se fosse uma indústria, no sentido de uma linha de produção, então, todo mês, ao compromisso da área, existe uma área suportada pela MGI, debaixo da fazenda, que faz todo o processo de venda, de busca de venda disso daí, então, nós iremos, esse é o caminho que a gente entende como mais fácil, obviamente, fazer benchmark em outros estados, outros municípios, a gente tem todo o interesse, São Paulo tem tido algumas ações nesse sentido, criou-se fundo imobiliário, mas a gente discutiu, será que essa característica atenderia as demandas do Estado de Minas Gerais, aquilo que nos é colocado, a gente acha que, por enquanto, o mais adequado é buscar essa liquidez direta, ou seja, o Estado vender diretamente, sem intermediário, e aqueles imóveis que são mais difíceis, a gente buscar um apoio, sim, de terceiros. Com relação à curva de lá, todo estudo de aumento de imposto, ela tem que ser observada, sempre será observada, existe, sim, essa eficiência no aumento do imposto, se aquela curva, se aquele aumento vai se traduzir efetivamente em resultado de aumento de imposto. Isso sempre é feito, em todos os estudos, sim. Como eu já coloquei aqui, a manutenção daquela alíquota, do FEM, enfim, daqueles 2%, que seriam reduzidos a partir do ano que vem, a gente entende que é uma manutenção, não uma mojoração de alíquota, realçando o tamanho disso, realçando o que isso traria, em termos de manutenção de receita para o Estado, algo próximo a 900 milhões de reais ano. Seu entendimento, aumento de imposto para gasolina, alguma coisa nisso, você citou dos impostos? Eu perguntei se foi feita alguma análise nesse sentido também do aumento de CMS sobre combustíveis e como que isso foi feito na arrecadação e no efeito também de perda de empresas. A questão de aumento, a gente não tem trabalhado nessa linha, a gente não fez nenhum estudo, até por orientação do governador, o governador é muito taxativo na visão dele que não deverá ter aumento de imposto, então a gente nem fez estudos nesse sentido, nós não estamos trabalhando nesse sentido. Não, 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 eram estudos de aumentos passados, e como é que foi o reflexo deles e como que sugeriria a questão. Na realidade, desculpe então, qualquer revisão de imposto, e a gente está disposto sempre a debater isso, no sentido de redução de imposto, hoje a gente trata como uma situação de bastante dificuldade na realização dele, dado que é perda de receita. Eu não consigo hoje, com as receitas existentes, eu não consigo pagar as minhas despisas, então eu pensar em redução realmente não está no escopo nosso agora, nesse momento. Com relação à lei Candir, até o deputado Vigílio colocou isso também, no sentido de, até possibilidades independentes, de leis já existentes, eu acho que a gente tem que, mesmo que não seja o debate do deputado Vigílio na Assembleia, mas que seja um debate com relação a isso, podemos fazer, podemos fazer, temos que ver a questão, como o senhor colocou, a questão de uma discussão na União, no sentido, então isso eu acho que a gente pode ter que conversar com o governador, eu levo essa pauta com o governador, não é problema nenhum em levar essa pauta. Eu insisto que eu tenho uma visão diferente sobre a criação de imposto sobre a exportação, eu acho que ela pode não ser efetiva, mas eu acho que a gente pode trazer, a discussão sempre é salutar. redução de despesa, e aí é um ponto que é muito importante ser debatido, você tem um engessamento no orçamento público que é muito difícil, a legislação, ela engessou de uma forma tal em que você tem pouca mobilidade na despesa, por exemplo, de cada 100 reais de despesa, tem no máximo 4, 4, 5 reais de manuseio, de gerenciamento, o resto tudo é despesa de pessoal, pagamento de dívida, índices constitucionais, vinculações de receitas, então você tem todo um engessamento em que você tem pouquíssima capacidade, pouquíssima mesmo, capacidade de gestão. A gente tem feito isso, houve, não é uma notícia boa, mas é necessário, o secretário Otto já colocou, a ação que a gente fez junto à MGS, demitimos milhares de empregados da MGS, enfim, no sentido de reduzir o custeio, o custeio da máquina, agora, mais de 90, eu acho que não tenho esse número, mas 95 a 97, talvez até mais, 98% dos servidores do Estado são efetivos, eles não podem ser demitidos, a não ser que você tenha uma apuração de uma inadequação de conduta, enfim, você não tem, não é uma situação em que você, simplesmente, por um ato discricionário do governo, chegar e haver demissão. É obviamente que existe, quando você ultrapassa limites da lei de responsabilidade fiscal, você tem ali algumas medidas que são aplicáveis a essa questão. Mas, assim, o Estado vem tentando, dentro das suas, dessas limitações, trabalhar da mesma forma que também não comprometa o serviço ao público. Nós temos que pensar que mais de 70, quase 80% da mão de obra de um Estado, ela é focada na segurança, na saúde e na educação. Então, qualquer redução nisso daí, ela pode comprometer políticas públicas. Então, a gente vem tentando se equilibrar dentro dessa questão, na parte de custeio. A gente tem feito bastante trabalho em cima disso, houve reduções na casa de centenas de milhões de reais dos contratos, isso já aconteceu, o secretário Otto certamente falou aqui do que ele vem fazendo no sentido de rediscussão, contratos com custo bastante elevado, a gente conseguiu reduzir. Enfim, naquilo que a legislação nos permite, a redução de despesas tem sido feita. O efeito disso, sob a ótica de custeio nesses de contratos, se eu não me engano, algo próximo a quase meio bilhão de reais em redução de despesas de contratos. Redução de despesas de pessoal em termos de folha, objetivo ali, no pagamento de caixa, anualizando algo próximo a 1,4 bilhão de reais. Mas aí você entra, mais do que isso, você tem o engessamento, as limitações legais para ser cumprido. Ok, obrigado, secretário. Minha réplica é simplesmente comentar sobre essa questão de que realmente é muito triste, a gente vê um Estado que tem que fazer demissões para poder buscar se realocar e ter a sustentabilidade para que garanta os empregos que estão sendo mantidos, o pagamento em dia para os que estão sendo mantidos, mas friso aqui daqui a necessidade que quando a gente vê que cerca de 22 bilhões são voltados para o pessoal de ativos, a necessidade ali de dar uma olhada com mais atenção e ver o que pode ser reduzido de acordo com a lei, onde ela estabelece os critérios que podem começar a chegar tanto em comissionado, depois nos que não são estáveis, depois os estáveis e assim chegar até os efetivos, ver como pode chegar até ali seguindo a lei, porque uma vez que se compromete todo o serviço, a gente realmente tem que cortar um dedo para garantir a mão. Então, enfim, seria essa questão. E, com relação à Lei Candir, fica também, mais uma vez, sendo colocada na mesa sempre que for ser debatida a questão do RRF para poder chegar ao plano que o governo federal impõe ao Estado, seja colocado. Por que não abre mão, então, da Lei Candir para, pelo menos, os estados que chegaram a essa situação de ser colocado o RRF? Então, aí você tira de todo um cenário de discussão de um débito gigante que a União tem com vários estados e passa a discutir apenas o débito pontual daqueles estados que estão sobre a situação de RRF. Fique à vontade. Desculpa, eu sei que não está previsto, mas só, com relação à proposta de inclusão de Lei Candir, isso a gente tentou em Minas, tentou no Rio de Janeiro e foi rechaçada pelo Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional não reconhece esse passado. Então, é importante que não foi, assim, o Estado buscou, mas o Tesouro Nacional, que é a contraparte de uma negociação, ele não aceita. Sim, fiquei sabendo da reunião lá em Brasília, fiquei muito triste em saber que os advogados da União não foram flexíveis nessa situação, mas não cabe a eles acharem se tem ou não tem crédito, sim ao STF, que por 11 a 0 determinou que há o crédito. Então, por isso que a gente tem que continuar, é uma bravata, eles vão defender que não tem, vão tentar segurar e a gente tem que fazer nossa contraparte aqui também. Mas, assim, fica a minha réplica. Agora, eu vou abrir para considerações finais dos deputados, vocês queiram falar alguma coisa? para falar alguma coisa? Virgílio, quer fazer alguma consideração final, Virgílio? Quer fazer alguma consideração final? Rápida, de dois, três minutinhos. Eu acho a secretaria evidente, pelo começo, eu sou um defensor do que está na Constituição. Eu fui relator, está certo? Eu fui relator de constitucionalizar a proibição de cobrança de CMS. O imposto de exportação é diferente, ele pode ser aplicado amanhã, instantâneo, ele já está na lei, a líquido está na lei. Se o minério de ferro tiver uma cotação alta, ele suporta uma cobrança. E ele, a destinação dele já é clara, ele vai para um reserva financeira do Banco Central, que pode aplicar, por exemplo, no reequilíbrio financeiro de previdência de Estado, no Estado onde foi arrecadado. Pode? Isso já pode, já é assim, já foi, o sistema atual é esse. Em vez de discutir, fazer uma PEC, que se passar derrubando o que está na, aquela que eu relatei, se derrubar, o CMS tem que ser aplicado em 21, em 21, sei lá que, qual a situação do mercado internacional do mineiro de ferro ou do café ou de qualquer outra coisa. eu acho que hoje, nesse momento, o minério de ferro suporta uma cobrança na exportação. Com a cotação que está, 97 preços plates, suporta, pode cobrar, não precisa de legislação nenhuma. E tem uma vantagem, a cobrança, se quiser, pode começar amanhã, não é em 1º de janeiro de 2021, as pessoas ficam clamando lei grandia, estão falando que em 1º de janeiro de 2021, se Minas quiser, pode cobrar, eu estou falando, comece amanhã, se o governo federal quiser, e manda o dinheiro para Minas, porque as reservas monetárias são para reequilíbrio financeiro, pode, se quiser, basta o conselho monetário dizer que pode, que, aliás, ele define a destinação, fala assim, que vá para o equilíbrio financeiro previdenciário do estado onde foi cobrado, só isso, mais nada, mais nada. Porque os estados gostam de ficar falando que tem isso, sabendo que não vão receber nunca, porque essa dívida não existe, é uma ficção, o governo fala que não existe, porque ela é zero mesmo. Obrigado. Presidente. Lembrando que a consideração final vai ser do senhor, de todas. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento, foi muito falada aqui a Lei 10.14, eu fui relatora na Constituição e Justiça, e é claro que o nosso relato é só com relação à constitucionalidade, juridicidade, e o projeto é perfeito. Mas eu quero destacar uma coisa, o projeto visa a manutenção do fundo de erradicação de miséria, e a manutenção de uma tributação que já existe em cima de produtos supérfluos. É importante a gente lembrar isso, porque esse fundo foi uma conquista e ele é de fundamental importância, a gente precisa dele, é um trabalho que precisa ser feito. Eu acho que a discussão deveria ser, não sobre a manutenção da data, somente sobre a utilização adequada do fundo. Eu acho que estão expandindo a discussão para uma questão que realmente não existe. Não existe um aumento de tributo, não existe isso. Isso aqui fazendo uma defesa do que eu vi do projeto que foi apresentado. Então, eu acho que a gente precisa rever isso, porque acabar com esse fundo tem uma consequência social muito grande. Então, é uma responsabilidade nossa também deixar esse fundo acabar sem a gente ter feito o trabalho que é necessário fazer com ele. Só por discurso. Obrigado. Doutora Arden. O senhor falou aí, secretário, a respeito dos imóveis. Eu queria lhe falar que na região do Rio Pardo, lá no norte de Minas, quase na Bahia, nós temos 300 mil hectares que são do governo. Tem leis federais que impedem a venda de mais de 250 hectares ou a doação de mais de 250 hectares. E esses terrenos estão lá, grandes empresas usaram esse terreno, plantaram eucalipto, gerdau. Então, tem mercado para vender isso. Nós temos que achar a forma, vender rapidamente esses 300 mil hectares. Acreditamos que vai sair em torno de mil reais o hectare, aí daria 300 milhões. Ou vamos dizer até que seja 600, 700, que daria 200 milhões de reais. Com isso, nós poderíamos pegar esse dinheiro, aplicar em barragens no Rio Pardo, que está com um problema grave de água, e fazer algumas estradas que ainda faltam lá, que o Aécio e o Anastasia não fizeram, e depois dele o Pimentel não fez mais nenhuma. Uma delas ligaria Rio Pardo até Santo Antônio do Retiro, quer dizer, ligando aí a região da BR 251 até a MG 122, de Vargem Grande do Rio Pardo até São João do Paraíso, e também Taiobeiras, fruta de leite, curral de dentro da Taiobeiras. Essas estradas todas custariam menos de 100 milhões de reais hoje, do jeito que as firmas estão desocupadas. E, com esse recurso aí, nós poderíamos fazer isso, fazer um bocado de barragens, resolver um problema de uma região que está muito sofrida. Seria isso. Com a questão do FEM, eu queria dizer para o senhor que nós vamos, logo que esteja pronto para votar, votar favorável à prorrogação desse imposto. Só queríamos o seguinte, que a gente avaliasse a possibilidade realmente do FEM, ao invés de simplesmente ficar pagando salários do funcionário da Emater e de outras situações que estão lá, que são do Executivo, e que o governo passado lançou mão, para que realmente ele pudesse trabalhar para erradicar a miséria. Como é que ele pode erradicar a miséria? Uma parte desse dinheiro ser colocado na Copa Nord, que é uma tarifa subsidiada em cidades de 200 a 5 mil habitantes, e que a água indo para lá fixa a pessoa e ela consegue realmente trabalhar. E também colocar uma parte dos recursos no IDENE para que ele possa criar ferramentas de desenvolvimento dessas regiões e que elas deixem cada vez mais de ser peso para Minas Gerais e sejam regiões que possam alavancar progresso. E, em terceiro e último lugar, e encerro aqui, eu gostaria que, se possível, o senhor e o Otto pegassem na unha a questão da mineração da SAM na região do Rio Vacaria. Essa mineração está na mão dos chineses, eles já gastaram mais de 200 milhões de reais em projetos. O projeto deles é um projeto ambicioso. A condicionância ambiental proibiu de eles pegarem água no lago de Irapé. Eles terão que fazer uma grande barragem lá. Essa barragem vai ter que fazer kits de irrigação para mil pessoas, gerar seis mil empregos na pancada do trabalho e, depois, mais 1.500 em uma região extremamente carente. Teria uma barragem de rejeito muito grande, mas nada abaixo dela, de maneira que não teria problema. Inclusive, eles já programaram para que as máquinas que forem trabalhar abaixo da barragem de rejeito são máquinas que não serão operadas por seres humanos, serão operadas por controle remoto. Então, é um projeto de 3,2 bilhões de reais em uma das regiões mais carentes e que precisaria do governo dedicar e fazer todo o possível, principalmente que o desenvolvimento econômico, o Manoel Vitor saiu, ainda tem que ver quem vai, e aí o senhor, o Otto, dedicar nessas três funções. Eu acho que a gente arrecadaria bastante para o Estado de Minas Gerais e geraria renda e emprego. Obrigado. Eu mando todo o meu apoio, viu, Arlen? Eu mando todo o meu apoio nas suas opiniões. Obrigado, DG. Para minhas considerações finais, queria deixar aqui um claro posicionamento de independência. Acho que o governo não tem que entender a casa da Assembleia como oposição quando houver algum tipo de divergência. Vejo aí que a gente tem uma importante tarefa de ser aprovado, esse plano de recuperação fiscal, onde vão ser debatidas questões muito importantes, dentre elas privatizações, e que, infelizmente, temos notícias, noticiários mostrando como a maioria da população vê como prejudicial a privatização. Eles ainda têm uma coisa a ser desmistificada para demonstrar como é bom a própria privatização. E, nesse ponto, quero deixar aqui minha súplica, aqui, meu favor. Olhem com carinho como vai ser feita essa privatização, porque passar de um monopólio estatal para um monopólio privado não vai ajudar em nada, só vai piorar. Então, é muito importante ali, fazendo as devidas fragmentações da empresa para poder vender em partes, e, assim, termos mais players atuando no mercado, onde que, assim, realmente se faça a concorrência. Temos aí a questão de um Estado inchado, despesas altíssimas, e, como o senhor bem falou, todas vinculadas, todas ligadas a alguma questão, então, sobrando aí, acho que cerca de menos de 2%, 4% a 5% do orçamento para realmente ser maleável. E lembrando que ser maleável não quer dizer que está à toa, tem outras questões importantes a serem cumpridas também. Então, a gente entende que a tarefa é árdua do governo em colocar isso de forma sustentável, e, para isso, conte com a casa, mesmo que a gente tenha visões diferentes, como é o caso do 1014, e aqui fica o convite aos demais colegas, que nós vamos fazer uma audiência já aprovada para poder discutir, e não vai ser um oba-oba, não, vai ser realmente colocar pessoas que estão a favor e pessoas que estão contra para a gente debater. E, provavelmente, vai ser na semana de 23 ou 25, estava esperando acabar o Assembleia Fiscaliza, aí eu vou fazer o convite para todos os deputados participarem. Então, enfim, é desejar boa sorte mesmo, que Deus abençoe vocês, porque a tarefa é árdua, mas que conte aqui com a casa, que possa saber que, mesmo discordando, nós estamos aqui para o mesmo intuito, que é manter um Estado sustentável para atender 22 milhões de mineiros. Então, com as considerações finais agora, senhor. Bom, obrigado, deputado Bartô, presidente dessa audiência. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de trazer uma visão do Poder Executivo sobre as finanças públicas de Minas Gerais. Aqui não é o objetivo de ser catastrofista, não, é alertar quanto à real dimensão do problema e trazer a solução. Essa é a nossa proposta. A gente entende que o problema é grave, mas que é possível de ser resolvido. O Estado de Minas é um Estado com uma economia muito forte, muito pujante, a gente entende que ele tem capacidade de se recuperar. E é isso que a gente acredita, com ferramentas necessárias, muitas vezes chamadas de duras, mas, a nosso ver, necessárias, para reconduzir Minas ao lugar de direito, de destaque, tanto na economia regional, quanto na economia nacional, enfim, trazendo tudo para o mineiro, fazendo com que o mineiro realmente se sinta orgulhoso de ser mineiro. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de apresentar aqui. Obrigado. Sabemos que o remédio é forte, mas visa a vida do paciente. A presidência clarece que, nos termos do artigo 9, da Delibração da Mesa nº 2.705-2019, cada comissão poderá apresentar recomendações e se compõe o relatório da reunião a ser enviada à mesa da Assembleia. Cumprida a finalidade da reunião, aqui eu destaco que foi uma reunião realmente muito interessante, onde tivemos presentes 18 deputados com a palavra, se inscritos para poder falar, e mais quatro deputados que passaram aqui apenas para prestigiar, uma reunião que debateu a questão de projetos ligados a impostos e também a questão de recuperação fiscal, bem como toda a situação financeira do Estado, que foi muito boa. Obrigado aí pela presença. A presidência agradece a apresentação dos parlamentares, os convidados do público que presente, determinando a laboratória da ata e encerrando os trabalhos. Obrigado.